Voltamos com imagens diretamente do estádio Flamarion Vasconcelos ou Canarinho E já vamos Pedindo desculpa de você Vai ser tudo resolvido aqui Então vai rodar legal Esse segundo tempo Teremos também Rio Negro e River Jogo da TV aberta Daqui a pouquinho vamos ouvir Angélica Santiago Diretamente lá do estádio Flamarion Vasconcelos ou Canarinho Quando vamos ter substituições Angélica Tudo bom Ranio? Agora sim, te ouvindo melhor ainda Estou providenciando aqui um fone de ouvido Com a ajuda da equipe aqui Para poder participar Acompanhando o jogo de perto Desculpa vocês Mas eu tenho aqui uma vista mais privilegiada Tá bom? O único problema é quando a bola Vem aqui perto da gente Aí tem que desviar É isso aí Fica Fica atenta E a equipe do Náutico vai mexer Né Angélica? Parece que sim Se for mexer aqui eu aviso Pronto Tá ali aquecendo ali o Wallace Vamos ver no lugar de quem que ele vai entrar Professor Rodrigo Oliveira conferindo tudo Vamos aqui restabelecendo aqui a nossa transmissão para você Afinal de contas TV Cultura Roraima é a casa do Campeonato Roraimense 2023 Quando são exatamente 17 horas e 7 minutos Você vê aí voltando aí o árbitro central Rodrigo Oliveira e os auxiliares Cleiton Borges e Antônia Soliano E o professor Jean que é o quarto árbitro vai subir ali a placa E aí quem vai sair é o Cauã com a número 13 para a entrada do Wallace com A4 Um zagueiro por outro E aí a bola vai ser colocada ali no centro Governo de Roraima O futuro já chegou Professor Rodrigo contando ali Se tem 11 atletas de cada lado Agora a equipe do Real vai atacar para o lado direito aí do seu monitor O lado ali onde fica as margens do Rio Branco Já a equipe Alvirubra vai atacar para o lado da Ville Roy Quando começa o segundo tempo de Náutico 1, Real 2 Vai tocando ali atrás com o Elielton Elielton já faz o lançamento lá para frente Procurava o Blazer Vem brigar por ela o Raí A falta marcada ali, falta de ataque Bernardo, o que a equipe do Náutico, o que a equipe do Real Tem que fazer aí para sair com os três pontos aí? O Náutico precisa atacar como nunca Anil Almeida Para que consiga chegar ao empate E quem sabe o gol da virada Já o Real Precisa sustentar as suas duas linhas de quatro Com os dois homens de frente Que são justamente o Blazer e o Raí Para garantir que uma bola boba lá Aquela famosa bola vadia Sobre para um deles ou para os dois E um possa fazer o terceiro gol Que aí pode ser o tiro de misericórdia na equipe Alvirubra Que que melhor ali para o Sérgio Baiano Sai jogando Então está aí você ouvindo aí o Bernardo Silva Nosso comentarista da palavra fácil A falta em cima do Gonzaga Alvirubra Mais velocidade e estabilidade Pesquise planos e preços pelo Zapfone 954.009 84.60 Já tocando mais atrás com Eli Elton Eli Elton com o Johnny Johnny já toca O Eduardo Eduardo vindo buscar Levantou a cabeça Tocou Com o Lucas Capixaba Na passagem Mateus Faz o cruzamento Mateus Souza Arremesso manual O quadricolor Mateus Souza Na cobrança Com o Raí Aí na marcação ali Teve um toque Fica na reclamação Naílson e Raí Naílson deu uma exageradinha Mas o Raí exagerou ainda mais A mudança no Náutico pessoal É que saiu 13 O Cauã E entrou o Alice O número 4 Então tá ali a Angélica Santiago Trazendo todas as informações Lá pertinho Do campo Luciano Pitch Na cobrança do arremesso É o capitão Da equipe Alvir Rubra Já mandou Com o Kiki Kiki faz o passe de primeira Tentou devolver Com o Luciano Pitch Melhor pro Matheus Guará Perdeu Tá viva Chapou De longe ali O Kiki E mandou a esquerda Longe do gol Do goleirão Bruno É só Tiro de meta Perim Casa e Construção Venha realizar o seu sonho Com a gente Aqui tem oferta nova Todo dia Aberta De segunda A sexta Das 8 às 18 Aos sábados Das 8 às 13 Uma na avenida Capitão Júlio Bezerra 1637 31 de março E a outra Na avenida São Sebastião 1756 Atendimento pelo ZAP 9598100 0363 Vem se mandando O Johnny Já passou por um Faz o lançamento Lá pra frente Ele breca Com o Blazer Blazer Vai se mandando Olha pra quem jogar Já tocou Com o Eduardo Eduardo Já tá parado o jogo Tá impedido ali O Eduardo Antônio Soleone Marcava Impedimento do Eduardo Sai jogando O Denison Alguma coisa voltando Aí Fez a falta O Negão ali Em cima do Raí Já tá parado o jogo Negão que tem cartão Pessoal pedindo ali O segundo Mas o professor Rodrigo Só administra ali A conversa E aí você vendo aí O layout Da placa Coisa linda Coisa que A gente não via Né Bernardo Costumeiramente Ir nos nossos campeonatos Sei que já cobre Desde 2018 Dezenove Mas é um Um efeito visual Muito mais Bonito Até porque não havia Né Ranil Muito novo Tá legal Bacana demais E também voltando Aí A transmissão Da TV aberta Daqui a pouquinho Você vai acompanhar No 20.1 Rio Negro E River Promessa De outro Grande jogo Em função Da necessidade Dos dois Pela vitória Né Ranil Isso Angélica E o Aqui pela imagem Parece que é o Vini Já tá preparado Aí pra entrar Na equipe do Náutico É isso? Oi Ranil Pode repetir? Já Já teremos Mexida na equipe Do Náutico Procede? Sim Sim Vai entrar O camisa 10 Do Náutico O Vini? Daqui a pouco Vem Vini Aí No alvirubro Quando vamos Chegando aos 6 minutos Da etapa final O Náutico Perdendo Pra equipe Do Real Já toca Com o Sérgio Baiano Apareceu Gonzaga Tocando ali Com o Elielton Já faz o lançamento Lá pra frente Afasta ali O Wallace Lá de trás É só Arremesso Manual Pro Náutico Sai o Negão E entra agora O Vini Professor Júlio Precavido ali Bernardo Negão já tem amarelo E gosta do entreveiro O Negão gosta do contato Um jogador muito viril E acerta O Júlio César Fazendo a troca E o Vini É um jogador Mais de frente Mais do ataque Joga mais adiantado E o Náutico Precisa Destes homens Para empatar o jogo E quem sabe Até fazer o gol Da virada Vini Vai tocando ali Com o Denison Já faz o passe Mais na frente Já perdeu Raí Tocou com o Johnny Vai se mandando Campo esquerdo De ataque Da equipe real Já tocou mais atrás Com o Raí Raí pra Matheus Guará Na passagem Do Lucas Capixaba Já deixou Um na saudade Vai se mandando O Lucas Deixou outro Deu o passe Lá na frente Quando saiu O goleirão Éric A infiltração Ali do Eduardo No triângulo Ali Quem joga Playstate Sabe aí É Foi Um belo passe E uma boa saída Do goleiro Éric Na Ilson Abrindo o jogo Na direita Com o Denison Já faz o passe Lá pra frente Ficou no Gonzaga Melhor pro Raí No lançamento Já recuperou Não foi nada Tá falando o professor Só na bola O Elielto Segue lá Pelota Vai se mandando A equipe do Real Em busca do terceiro gol Na entrada da área E o carrinho Por trás Tá pedindo O pênalti ali O Blaise E o professor Diz Não foi nada Segue o jogo Denison Johnny Alito Já tomou Na falta Olha só O mês das mães Tem promoção Tem oferta Na EasyTech Uma promoção Sensacional É Notebooks Com 4 gigas Windows 10 Só 1399 Caixa JBL Bombox 3 Só 2699 É Seu Bernardo Senhor Ele só não Não compra se não quiser É No caso Da caixinha Não vale fazer aquela piada Sem graça De dizer Mãe Só tinha uma Né Rani Que aí o cabra Não quer Dar a caixa Bombox Pra mãe Aí disse Só tinha uma E já foi vendida Né E não No EasyTech Tem uma par Destas aí E quando A gente vibra E comemora Porque chega A escalação Do Rio Negro Finalmente É Coisa boa Quase meia hora Da bola rolar Isso aí Vamos pra frente Vini Com ela Melhor ali Pro Eduardo Eduardo Pra lá Pra cá Já passou o Raí Recebeu o Raí Tá dentro da área Tocou com o Blazer Blazer na marcação Corte providencial Ali do Juan E veio complementar Ali o Eric Já mandando pra frente E a falta do Gonzaga Vai tocando a equipe Alvir Rubra Em busca do empate E a falta ali Em cima do Guilherme Capota Na verdade Ele fez a falta Johnny Vai se mandando ali Para o ataque Faz o break Deixou ali no meio Com o Raí Raí Já fez o giro Na marcação Entre dois Tá na área Raí Cortado ali Na hora H E é corner Xalacão aqui falando Excelente transmissão Da equipe da TV Cultura Valeu Xalacão Tamo junto hein Comenta aí também Você também No nosso chat No nosso canal TV Cultura RR No nosso Instagram Arroba TV Cultura RR Vamos ter mais uma alteração Já já A Gélica Traz a informação Vamos aqui primeiro Com o corner Você vendo aí No detalhe O professor Júlio César O técnico Do Náutico Autorizado Lucas Capixaba Na cobrança Na perna direita Mandou lá no meio Da confusão Afasta Eric Mas ainda tá viva Na direita Com o Matheus Souza No cruzamento Afasta A defesa Complementa Sai jogando O Luiz Pro Nailson Vem se mandando A equipe do Náutico Tentando o contra-ataque Tem dois O Wesley tá com ela Tem do lado O Guilherme Capota Já faz o giro Lá pra dentro da área Corta a mão Na batida Por cima do gol E é gol E de igualado A sensação O Guilherme Capota O Guilherme Capota O Guilherme Capota Você é Luiz Você é Luiz Esperto Acompanhou o contra-ataque O lançamento Do Wesley Se atrapalhou O Johnny E ela sobrou Olimpia Só pra dar o tapa Ali por cima Do Bruno Luiz Tudo igual Bernardo Silva É Raniô Ela sobrou pro Luiz O Johnny Meio que cochilou E o Luiz disse Só o seguinte Um tapinha não dói Não é Raniô Deu o tapa Por cima Do goleiro Do Real O goleiro Bruno E a substituição agora E empatou o jogo É o oitavo gol Do Náutico Neste campeonato No seu segundo No quadragésimo segundo Do certame 113 gols agora Tem o Campeonato Roramento de Futebol 2023 Angélica Você traz aí A informação Depois do nosso amigo Bernardo Silva Ter mandado Um bonde do Tigrão Só um tapinha Não dói E foi Então A alteração foi No Náutico Que é o time Dos Guilhermes Mais um Saiu o 11 Que é o Wesley E entrou O Guilherme Mariano E é o 14 Vai fechar o time É isso Bernardo Que o Guilherme Mariano É mais Mais De defesa De contenção Fechar não Né Rani Eu acho que vai Talvez seja É aí Com uma orientação Nova Mas Os dois times Vão jogar Para frente Até o fim do jogo Com certeza Muito bem E agora O Bernardo Silva Com a missão Um pouco ingrata Aqui de decifrar Essa escalação Do Rio Negro Já já Ele vai Narrar Vai trazer Tudo aí Das emoções De Rio Negro E Rivem Você acompanha Nesse empate Aqui 15 minutos Da etapa final 2 a 2 Eu já comecei Renio Mas está competitivo Meu garoto Como diria Paulo Antunes Temos um jogo Hein Temos um jogo Kiki Na entrada da área Parece que acusou O golpe real Na batida do Nailson Agora é o contra-ataque Já para O Elielton Já toca Com o Raí Puxado O Raí Pode vir Cartão aí Amarelado O jogador Do Náutico Já já Angélica Confirma Para quem foi Esse cartão Amarelo Xalacão Pega o link Manda para a Dona Lia Manda aí Para os areneiros Estão pedindo Um zap Mas aqui O jogo não para Rapaz Me ajuda aí Xalacão Ele Elielton Jogando ali Com o Sérgio Sérgio Baiano A perna direita Já tocou Com o Lucas Capixaba Tocando ali Com o Matheus Souza É arremesso Manual real E a Dona Sheila Que está feliz Aqui Com a partida Do Wesley Fez gol Assistência Bão demais Beijou a aliança Na hora do gol Mais importante Marcou posição É isso aí Wesley Wesley Que é daquele time Que foi campeão Do primeiro turno 2021 Sim Equipe do professor Júlio César Sim Um bom time Não é Aquele Verdade Já manda lá para frente Kiki É o Náutico Parece que acusou O golpe ali Já vinha voltando Ali o Kiki Marcado o impedimento E a equipe do Real Na verdade Parece que sentiu Acusou o golpe Um abraço para o amigo João Sobrinho Acompanhando aqui No arroba TV Cultura RR No Instagram Ah Instagram O que? Olha aí Angélica Vamos de água boa Bora Desde 2007 O maior PH E a mais pura Da Amazônia Pessoal Angélica Santiago Quem levou o cartão amarelo Foi o Nailson Camisa número 8 Do Náutico Gonzaga Gonzaga Abriu o jogo Na direita Com o Matheus Já deixando mais Já deixando mais atrás Vai se mandando Lucas Capixaba Quando já saiu É só tiro de meta Jornalismo local Tem espaço aqui na cultura Jornal da cultura Roraima De segunda a sexta-feira Das 12h às 13h Com ela Angélica Santiago E Brena Lorena Xalacão falando aqui No nosso chat Ranhou o jogo Tá bom Tá bem corrido Como melhorou Esse jogo Viu Xalaco Um abraço Pro querida Cristian Cruz Acompanhando também A nossa transmissão Aqui pelas redes sociais Da TV Cultura Arroba TV Cultura RR No Instagram No facebook.com Barra TV Cultura 20.1 No nosso canal no Youtube TV Cultura RR E daqui a pouquinho também Na sua TV No canal 20.1 E vai ter duas substituições Aí na equipe do Real Né Angélica As substituições Vai entrar o número 5 E o 10 Leandro Silva E o Jairinho O Jairinho Ou Jair Bernardo Esse também mudou de novo Vem se mandando O Guilherme Cruzou Afasta Ele é outro lado de trás E ela volta Tá na entrada da área Vem brigar por ela A equipe do Timbu Já rouba Já toca Na Ilson Coloca no chão Luiz O chapéu Tá com frio Pega esse lençol Aí Disse o Luiz Ali Tá assanhado Fez um golaço Ainda há pouco E o Gonzaga Vai ali tirar a satisfação O que é isso Gori Mandou no chapéu No antigão Rapaz Para Gonzaga Também trocou de nome É Jair É Jair Não é mais Jairinho Não E você fez aquela Aquela lembrança Rapaz, tu acredita Que eu pensei Nesta associação Pode lembrar Na hora que eu vi Do jogo seguinte Jair Eu lembrei daquela Pérola Pérola na verdade É o conjunto Não vai Doutor Ayrton Rocha É ou não é? A informação Angélica Saiu o Guará Então sai o Matheus Guará Para a entrada Do Leandro Silva Depois Angélica Só me diz aí Quem saiu Para a entrada Do Jair Tá Já tocou Mais na frente Vem se mandando A equipe do Timbu Querendo a virada Da virada É É a revirada Quando subiu Latar Rita Elielton Me parece Eu sei que foi Para aquele Que está com a mão Na cintura Elielton 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 Que Fez parte No elenco Da temporada Passada E está de volta Assim como Júnior Sulup Eu tenho uma novidade Para lhe contar Meu parceiro Já consegui 11 do Rio Negro Os titulares Está ok Né É Mas a vida Continua competitiva Não diz É só alguns Tá Graças a Deus Hoje é a minoria Né Eles vão saber Que a gente só precisa Do nome Do número Quem são os titulares Quem são os suplentes Isso Nada de CPS Saiu o Leandro E depois entrou o Jairinho Repete Angélica Confirmou o Jairo Confirmou o Jairo No lugar de quem Angélica Vem se mandando Real Com o Blazer No cruzamento Rasteiro Direto ali Nas mãos Do goleiro Eric Eric Manda lá Para frente Mas Bernardo O jogo está tão intenso Que não dá nem tempo Eu tomar Na água boa Tá Mas você tem que se hidratar Luiz Daqui a pouco Tem foguinho O time do River Tem Ricardo Loyola No Rio Negro Não Acho que tem que ter Não Mas você não decifrou Aí nos titulares Não Ainda não Não Os titulares Não Não decifrou Ainda não Os 11 Você acabou de falar Não 11 Titulares Ele não está entre Pronto E agora o Luiz Sentindo a pior Ele hoje Será o R16 Quando vem mais um cartão Para o Leandro Silva Que acabou de entrar O Xalacão falando o seguinte Bernardo Silva O narrador Da rede Fazendo excelentes comentários Daqui a pouco Bola na rede Se balançar Se não Balançar E ali você vendo Já está tudo bem Com o jogador Do River Luiz Vai para cima Já toca Procurava ali O Luciano Pitty Afasta A defesa Do Real Lá de trás Leandro Silva Na cobrança Para o Jairo Jairo Já faz o lançamento Para a entrada da área Afasta a defesa Ficou ali Reclamando de falta O professor Diz Não foi nada Segue o jogo O Alas No corte Com o Denison Já faz o lançamento Lá para frente E aí a briga Por cada milímetro Por cada espaço Por cada bola Aí no campo Como ficou bom Esse segundo tempo Muito bom Duas mudanças De nomes Seu Reniro Almeida O Gil Bala Não é mais Gil É só Bala O Ricardo Loyola Não é mais Ricardo É só Loyola Bom Vamos amigo Competitiva Vida Garotinho Leise Tomou Só na bola Luciano Pitch Vai se mandando Luciano Já passou na esquerda Tocou nele Quem é que vem Guilherme Capota Tá com ela Já tocou com o Pitch Bateu de direito O Pitch ali Na hora de tirar o 10 Faltou perna Não é Ranhô Não porque ele seja pequenininho Guilherme Mariano Vai jogando Passando por um Por dois Tá na hora Guilherme Mariano Tentou o passe Ele já perdeu Perrinha ficou curta Do Guilherme Mariano É ficou Passou por um Passou por dois Na hora de finalizar Ou dar o passe Mas a perna Ficou Ou é curta Ranhô Me ajuda aí Mariano E o Blazer Se iguala Ao Robemar Os dois artilheiros Aí com sete gols Muito bacana Quando a gente vê ali Mais um atendimento Vai ter que sair de maca Reestabelecendo aqui A conexão com vocês Maravilha Angélica Angélica E qual dos treinadores Aí está mais agitado O Júlio César Do Náutico Ou o Antônio Carlos Do Real O do Náutico Com certeza O professor Júlio Joga junto Né Bernardo Ele é muito bom técnico Vamos ter substituição Trabalhado Do Toda Vida No Náutico Entra o número 19 Famoso Kelvin No lugar do Afasta o Wallace lá de trás Arremesso manual real Tem um detalhe No Náutico Raniô Se você prestar atenção Nenhum jogador Trocou de nome E tampouco de camisa Verdade Isso aí facilita A nossa vida E é um elenco Reduzido Né Bernardo Sim Trabalha junto Com a gente E a escalação Vem pelo menos Duas Três horas antes Sim Não tem dificuldade Não tem dificuldade Mandou lá na área Afasta A rua Ela ainda está viva De soco Eric Não está valendo mais nada Fez falta Fez falta no Luciano Pitch A falta do Blaze Ali em cima Do Luciano Pitch E o Xalacão falando aqui O narrador da diplomacia Inigualava a sensação Que leva ao ápice da emoção Valeu Xalacão Está um sol bonito Essa tarde Realmente Xalacão observando tudo As nossas imagens Diretamente do estádio Flamarão Vasconcelos O Canarinho Além do que a iluminação É perfeita Né Bernardo A gente praticamente Não percebe A transição Né Como é bom voltar os jogos Para lá Né Bernardo Que gosto muito Do Ribeirão Mas O principal palco É esse aí Gente Essa feira Estaremos de volta O Ribeirão E a falta Em cima ali Do Nailson Já cobrado Que que Chamou o Angélio E o Luiz Que fez o gol Muito bem Vai se mandando Raí Na ponta esquerda Na marcação do Wallace Melhor para o Wallace Só na bola Sai jogando ali o Wallace Vai se mandando pela direita O Zagueirão Já toca no meio O lançamento Afasta Matheus Ela ainda está viva Mariana Ajeitou Para o Kiki Tirou O Matheus A esquerda Do gol Do Bruno Levando muito perigo E você conferindo No replay Limpou bonito Bernardo E chapou de direita Quase quase E agora fez a curva Desviando do zagueiro E procurando Vamos a mais uma substituição Do goleiro do Náutico Quem sai Quem entra Angélio Vamos lá Só confirmando aqui Está saindo aqui O camisa 26 Eduardo Agora só confirmando Quem é que entrou Ajuda ela aí Marlisson O Anjo 22 O Juninho Um abraço Para o André Vidal Valeu André Excelente transmissão Aqui falando Um abraço A todos Obrigado André É nóis André Bruno Henrique Aqui também Elogiando a transmissão Valeu Bruno Fica aí Bruno Se tiver em boa vista Pode ir para o 20.1 Daqui a pouquinho A bola vai rolar Para Rio Negro e River Os dois com R E da Aparecida De origem Do bairro Aparecida O Negão da Aparecida E o Verdão da Aparecida Vizinhos Vizinhos Rio Negro ainda tem sede lá Não sei Me parece O que eu sei Que está penhorada Vai se mandando Na verdade A gente conta nos dedos Quem tem sede Não é Bernardo É Dos nove Que a gente sabe onde Dois São Raimundo e Baré Sérgio Baiano Virando o jogo Com o Johnny Johnny deixando Com o Jairo Jairo no lançamento Procurava o Raiz Já faz o corte Trinta minutos Da etapa final Dois a dois Um abraço aqui Para o Padre Revisland Aqui também Acompanhando Olha Grande Padre Revisland Faz o lançamento Lá para a área O Johnny Passa por todo mundo E é só tiro de meta O Eric Só acompanha Vai se mandando Luciano Pitty Ganhou ali o lateral A entrega do Luciano Pitty É qualquer coisa De apaixonante Não é Ranil? É Dá gosto de ver E os dois laterais O Johnny do Real E ele Os dois laterais esquerdos Que lembram A fisionomia A fisionomia No seu chute Que ele ainda me chutaram É Do Roberto Carlos É os dois tem a perna curtinha O futebol é diferente É verdade Já faz o lançamento Mariano Entrou na área Ele branca Na marcação do Gonzaga Levou para a linha de fundo Cruzamento O rasteiro Ela passa Bateu e é gol Gol Inigualável A sensação Que leva o ápice Na emoção Você Guilherme Capota A jogada é essa Do Xará Guilherme Mariano Que leva para a linha de fundo Faz o cruzamento rasteiro E o Guilherme Capota Vai lá e guarda Bernardo Silva É o vira da virada Começou aqui Raniô Quando nós juntos Elogiamos a entrega A determinação Do Luciano Pitty E na sequência da jogada Ela é passada para o Guilherme Mariano Faz uma jogadaça Pela ponta direita Já quase na linha de fundo Toca para trás O Capota Pega Domina Tira do goleiro Num chutaço E Desempata o jogo Fazendo Sabe o que Raniô O gol de número 9 Do Náutico Neste segundo tempo 43 Do segundo turno 114 No campeonato Desde o dia 11 de março Então está aí Mostrando Como sentiu o golpe O quadriculou Quem sabe Agora não vem para a reação Juninho Já tocando Com o Leandro Silva No cruzamento Ela passa ali pelo Blazer Mas vai pegar lá na esquerda Na linha de fundo Raí já tocando No Jairo Na entrada da área Ele breca Toca mais atrás Com o Johnny Johnny recua Se fecha ali o Alvirubro Colocando Aquele Aquele ônibus ali Na entrada da área Aquele ônibus Alvirubro Ninguém passa Aquela van Na verdade Abafa Atravessa a van Na frente da área Da trave Sérgio Baiano Já fazendo o lançamento Leandro Silva Já perdeu Mas recuperou Mas já ficou melhor para ele Guilherme Capota O autor do terceiro gol Do Náutico Tentou um passe Com o Xará Guilherme Mariano Melhor ali para o Elieto Já sai jogando Com o Jairo Tocando Com o Raí Vai se mandando o Raí Levando por dentro Já passou por um Raí Entrou na área Quando ia passando Para o segundo E é córner É córner real O Raí é bom de bola Corta para o meio Mas não finaliza Né Bernardo E quando finaliza Demora muito Perde o timing Raniô Mas também tem que Reconhecer Que vem de longe Ali já é a coisa Da cognição Já chega sem força E na hora do arremate final Não tem mais Perna A cabeça Pensa mais o corpo Não obedece mais Mesmo assim Foi uma jogada Muito interessante Mandou lá na área Sai de soco o Eric Ela ainda está viva Real No campo ofensivo No cruzamento Dominou o Blazer Entrada na área Bateu de virada Ali de direita E mandou para fora Bernardo Queria entender O que aconteceu Com o Real Depois do empate Porque o Real Se acomodou Com dois a dois Parece que sentiu E agora que toma o gol Da virada Raniô Começa a tomar A iniciativa Do jogo Ir para cima Em busca Do empate Agora Se empatar Vai sentar No 3x3 Ou vai continuar Buscando Para fazer a virada Da virada Da virada Então está aí Você falou Que não tem sede João Paulo Já mandou as fotos Aqui da sede Do Real Já faz o cruzamento Afasta Lá de trás Então está aí Em breve O Real Vai ser A terceira equipe Porque a gente Sabe o endereço Pergunta para o Google O Google leva Obrigado João Paulo Acessor da equipe Do Real Aqui Mandando as notícias Informações Escalação Um tempo hábil Sim Um tempo para a gente Trabalhar Sossegado Branco vem aí Sérgio Baiano Dominando de direita Já tocando Com o Gonzaga Fazendo o lançamento Na esquerda Com o Johnny Levou para a linha De fundo Cruzou Subiu o Blaise E o gol Gol Inigualável A sensação Que levou a ser Você Você Blaise E mandando alguém Ali nas numeradas Fazer aquele silêncio Bernardo Silva Eu fiquei até pensando Que passou pela cabeça Do Blaise Sei que a bola Ele mandou bonito Tirou do goleiro Eric Para o fundo da rede Olhou para a arquibancada Fez o sinal De silêncio Mas este foi o gol De número 10 Do Real Neste segundo turno Contabilizando 44 No total 115 gols Já tem o campeonato estadual De 2023 3x3 Vamos ver o que vai acontecer Ainda nesses Cerca de Sei lá 10, 12 13 minutos Que ainda teremos Pela frente Se vai ter a virada Da virada Da virada Então tá aí Já sai jogando A equipe do Náuz Com o Juan Juan Para Luciano Pitch Se mandando ali O capitão Já toca mais na frente Tem todo o espaço Ali o Kiki Bateu o Kiki Fraquinho ali Para as defesas Para a defesa do Bruno Fraco e de muito longe Né Aí não vai Um abraço Professor Cadu Castilho Acompanhando Através do Arroba TV Cultura RR No Instagram Matheus Faz o domínio Levando para o meio Já tocando Com o Jairo Jairo levanta a cabeça Pede ali para alguém passar Já fazendo o lançamento Com o Matheus Matheus foi puxado ali Não foi não O professor disse Não foi nada Segue o jogo Vai se mandando Guilherme Capota Arnoio com o gol De número oito Blaise Assin Assume A artilharia isolada Deixando para trás O Robemar Com sete gols Luciano Capota Passou o pitch Brecou Tocou Na área Quem é que vem Ainda está viva Briga por ela Teve um choque ali Sentindo bastante O Sérgio Baiano E o cartão Ali Parece o Gonzaga Sim Daqui a pouco a Angélica Vai confirmar Para quem foi esse cartão Para o Real Acho que foi o Matheus mesmo Não é o Matheus Eu vi o Gonzaga Mas tem o Matheus Como suspeito E O Elielto Não foi que ele já tem Pois é Eu tinha achado Até que tinha sido Leandro Silva Que já tem também Entrou nesse segundo tempo Se fosse Então era o segundo Então foi aqui Mesmo para o lateral direito O famoso Matheus Souza E se mandando A equipe do Real Branco Com a bola Já tocando mais atrás Tocando pela primeira vez Na bola O centroavante Blanco El Matador Leandro Silva Gonzaga Tocando ali Com o Sérgio Baiano Já mandou mais na frente Recebendo Na direita Matheus Souza Vai conduzindo Já fez o lançamento Para o Blazer Angélica Você viu Para quem O Blazer Fez aquele sinal De silêncio Foi específico Para alguém Na torcida Oi Raniô Você percebeu Que a comemoração Do Blazer Foi fazer Um sinal De silêncio Para alguém Nas numeradas É Sempre acontece Aquela provocação As numeradas Que não são numeradas As numeradas Que não tem número Força do ato Arremesso Manual Timbu Governo de Roraima O Futuro Já chegou Vamos ver Substituição Deixa eu ficar de olho Cobrado Arremesso Manual Vem tocando No campo defensivo Equipe do Real Já manda lá Para frente Blazer Já recuperou E fez falta Pedindo ali Para alguém Passar Tocou ali Com o Luciano Pitch Luciano Fazendo o lançamento Buscava ali O Guilherme Capota Melhor para o Matheus Souza E você já vendo Ali no fundo A equipe do River Aquecendo Então não sai daí Daqui a pouco Teremos aí também Rio Negro E River Todas as nossas Redes sociais E também Na TV aberta É no 20.1 TV Cultura Roraima Branco O passe Errou o passe ali O branco Melhor para o goleirão Éric Daqui a pouquinho Vai subir a placa E a Angélica Vai nos informar Quanto de acréscimo O professor Rodrigo Oliveira vai dar Kiki Faz o breque Deixando mais atrás Com o Nailson Nailson com o Guilherme Capota Na verdade é o Kelvin Kelvin Já toca no meio Fez o lançamento Ali o Vini Direto Nas mãos Do goleirão Bruno Que manda lá pra frente Procurando o Blazer O Alassie com ela Éric É tua É minha Ô Éric E ó o Raí O gol tá aberto Pro branco Bateu o branco E o gol E me dá nova A sensação Que leva um abstratação Força Vamos ver se o Guilherme Capota O gol tá aberto 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 Infelizmente vai levar cartão Sim pra poder tomar o seu cartão amarelo E voltar ao jogo Logicamente que sem querer Pro Raí O que tocou Oito minutos de acréscimo Oito minutos de acréscimo E sem goleiro Foi só tocar pro fã da rede E fazer o gol de número 11 Do Real Nesse segundo turno 44 Do campeonato E é o gol 45 na verdade E é o gol de número 116 É córner Angélica já trouxe a informação Vamos até 53 Terceira virada no placar Oito minutos de acréscimo Náutico começou na frente Sofreu empate a virada Depois virou E agora Toma a virada da virada Como trouxe aqui Bernardo Silva E a torcida do Real Que estava Em silêncio Voltou a fazer barulho Com mérito Muito merecido O comportamento Da torcida do Real Incentivando o seu time Que por duas vezes Ficou atrás No placar Uma delas Tomando a virada Mas vira de novo E agora Com 4x3 Não sei se o Náutico Terá Espírito ainda Pra lutar Por mais Dois gols Já pensou, Rânio? Um 5x4 Nestas circunstâncias Boa cor, hein? É Competitivo Então lembrando aí também Que além do jogo De Rio Negro e River Também já na próxima terça-feira Teremos um jogo isolado aí Entre Real E Baré Muito provavelmente Será às 15h Esse jogo No Ribeirão Né Bernardo? Sim, na verdade Na verdade eu recebi A informação Hoje Até conferir aqui De que teremos rodada dupla Sim, Rânio Então vai ser antecipado Algum jogo Da nona Ou da décima rodada Vou conferir agora Já tá tudo bem ali Com o Bruno Luciano O pitch na cobrança E querendo Igualar o marcador Aí 4x3 Real Vamos chegando A 48 Vamos até 53 Cobrou Luciano Desvia de cabeça E a gol Inigualável A sensação Que leva o óbito Da emoção Você Denison Igualando tudo Que jogo maluco Nesse segundo tempo Náutico 4 Real também 4 E ainda dá tempo Pra mais Senhor Bernardo Silva Você já resumeu Rânio Um jogo maluco Totalmente Imprevisível E o Náutico Outra vez Com participação efetiva Do Luciano Pitch Hein Rânio Lembra de onde começou A jogada O Náutico faz o seu Décimo gol No segundo turno E é o gol De número 46 Na somatória geral 117 gols Agora tem O campeonato Estadual Com este Do Denison Pro Náutico Um jogo Que deixa Perplexa A zaga A torcida Do Real Que não acreditam Um escanteio Cobrado ali Pelo Luciano Pitch O desvio Do Matheus Souza Ela sobra Na segunda trave Sozinho O Denison Vai lá E coloca pra dentro E vem Real Rinha Já tomou ali O Alass Sofreu Fez a falta ali E o Raí Tá tudo parado O Eric Tá trocando Gentilezas Com o Raí Será que tá convidando Pro churrasco Pode né É verdade Um abraço Professor Lúcio Évra Acompanhando Ligadinho Aqui na TV Cultura Roraima Confirmada a rodada De terça-feira Teremos Real O Ibaré As 15h E as 17h E as 17h Atlético Clube Roraima Contra Horrível Horrível As 17h Vai se mandando Guilherme Mariano Levantou a cabeça Fez o cruzamento Afasta Sérgio Baiano Ela volta Com o Naílson Guilherme Mariano Vem brigar por ela Vai ficar com o Juninho Não deixa sair Agora saiu Arremesso manual Náutico E dá tempo Que tem um vencedor Ainda nesse jogo Maluco Desse segundo tempo Fomos Fomos Para o intervalo Estava 1x1 1x1 Então Foi um jogo De dois tempos No primeiro 1x1 E no segundo Por enquanto 3x3 Impedimento Já marcado Foi a reversão Rani Porque a bola Veio de cobrança De lateral E aí O Juninho Deixa comigo Não arrisca não Senão ele reveste Para o outro lado Juninho Mandando lá Para a frente Procurando o Blazer E agora Gente De novo Essa confusão Aí atrás Na equipe do Náutico Ainda bem Que o branco Não estava ligado Para a defesa E o Wallace Sai jogando E o Eric Parece que Não vou dizer Que deu branco Porque branco É o centroavante Do real Mas parece que ele apagou Está afoito Queremos sair em todas Aí não conversa Se não combinar Opa Pode bater no menor Alô Polícia Federal Opa A falta do Blazer Renoso Terminar empatada A partida O São Raimundo Estará garantido Na primeira posição Já toca Kiki Vem buscar Kiki Bateu Kiki Para defender o Bruno Quando vamos chegando Na última volta Do ponteiro 52 Professor Rodrigo Prometeu até os 53 Ela está viva Ali com o Guilherme Que ajeita Na entrada da área Com o Kiki A falta Pode ser o último lance Do jogo Uma falta Na entrada Da área Do real Vai levar Muito perigo Seu Bernardo Silva Se tiver um bom Batedor Dali O capota Bate bem Dali Mas parece que ele Nem vai para a bola Mas tem falta Assim um Juninho E aqui O Xalacão Aqui Falando o seguinte Angélica Santiago Mandando bem Na beira de campo Um grande abração Para ela Excelente profissional Show de bola Obrigada A dona Shirley Araújo Aqui está feliz Aqui com esse empate E o Xalacão Complementando aqui Jogo bom demais Com as duas equipes Buscando a vitória Verdade Xalaco Perfeito Luciano Pitty Na Ilson Daqui a pouquinho O 20.1 Também Em todas as nossas Redes sociais Rio Negro e River Com Bernardo Silva Na narração Autorizado Partiu Na Ilson Colocou um efeito ali Mas ela acabou Não descaindo tanto Quando Termino Professor Rodrigo Oliveira Náutico 4 Real também 4 Jogo Totalmente Atípico Neste segundo tempo Imprevisível Até o fim Mas o 4x4 Acaba sendo Merecido O Náutico Encosta Nos 3 ponteiros Gás e Atlético Roraima E do outro lado Na outra ponta Ou seja No outro grupo O Real agora Com 10 Aliás Com 8 pontos Tinha 7 Mais 1 8 Não tem mais Qualquer possibilidade De acompanhar O São Raimundo Que tem 13 Só pode chegar agora A 11 Vamos conversar Aqui com o Blaze 3 Acho que foi um empate Para vocês Obviamente Dela Sair com 3 pontos Os 3 pontos Muito importantes Para quem Quer galgar Muita coisa No campeonato O que você falasse Como é que você sai Desse campo Fazendo gol Mas infelizmente Para vocês O resultado Não foi do jeito Que vocês esperaram Primeiramente Agradecer Pelo 2 gol Sempre importante Para o atacante Fazer Suas partes Mas Eu saí um pouco Descepcionado Porque A gente não jogou O nosso futebol mesmo A gente Erramos bastante E Pagamos Erramos muito Então agora Olá Muito boa noite Você ligado Na TV Cultura Estamos acompanhando A entrevista Do centroavante Blazer Terminou agora O jogo No estádio Ribeirão 4x4 Já já Teremos Rio Negro E River Continuando aí Angélica Eu disse né A gente errou No No muito aspecto Eu também errei bastante Eu acho que É por isso que eu falei A gente não pode baixar a cabeça A gente vai trabalhar Nesse erro aí Para Poder corrigir Eu queria fazer uma pergunta Blazer Porque teve um momento Que você fez o sinal De silêncio Alguém ficou assim Provocando Você? É A provocação sempre tem né Então Infelizmente Eu estava Eu dei ouvido Aí fora Essa aí Erro meu Eu não posso estar jogando E dar ouvido Aí fora Então eu me empolgo um pouco Até vou pedir desculpa né Porque eu não posso fazer isso Ele sai de casa Para vir Apoiar a gente Mas Eu me empolgo um pouco Porque Eu saí um pouco do jogo Então Eu tenho que pedir desculpa Para o torcedor Por esse gesto aí Tudo bem Acontece a emoção do jogo Parabéns pela sua participação E pelo gol que você fez Tá bom? Obrigado Agora volto com vocês aí Gente Bernardo e Ranhô Obrigado Angélica Santiago Lá no gramado Do estádio Flamarion Vasconcelos O nosso Canarim Onde teremos Daqui a pouquinho Rio Negro e River Disputando uma vaga Nas semifinais Do campeonato estadual Estamos No segundo turno Rodada De número 7 Neste dia 6 de maio Estamos Neste momento Com a temperatura De 29 graus Na capital Roraimense Você ligado Aqui na TV Cultura O canal da família Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Já já A bola vai rolar Lá no gramado Lindíssimo Do estádio Flamarion Vasconcelos O nosso canarinho Para Perim Casa e construção Detran Roraima Na vida Aliás No trânsito Escolha Avidas E os nossos parceiros Aqui Da TV Cultura EasyTech Tem uma promoção Legal demais Na EasyTech Neste Neste mês Das mães Olha lá Vai lá Porque está Sensacional Smartphone Samsung A14 128 gigas Por apenas 1199 Notebooks Com 4 gigas E Windows 10 Só 1399 Uma caixa de som JBL Aquela que faz zoada Mais do que a torcida Do River Aí no estádio Ribeirão Ou Canarinho Que é o jogo de hoje É a caixa Bombox Olha só Bombox 3 Só 2699 E tem lançamento Ao vivo Oi Bernardo Tudo bom? Tudo bem Vamos conversar aqui Com o Pete Do Náutico E aí Como é que você Avalia esse jogão Meu Deus do céu Um fazendo gol Outro depois Fazendo gol Como é que ficou O coração Para poder manter A concentração Nesse jogo Tão acirrado Sim A gente tem que estar Concentrado O tempo todo Infelizmente Tivemos Umas falhas Ali no gol Deles Mas agora É trabalhar A gente não deixou De acreditar Nenhum momento Acreditamos Até o final Só que Jogo grande Assim a gente Não pode tomar Esses gols Tem que trabalhar Agora durante a semana Forte Concentrado Para buscar vitória Na próxima rodada Parabéns Então Quer deixar um recado Aí estamos ao vivo Nas redes sociais Da TV Cultura É mandar um abraço Para todos os familiares Nosso Dos atletas Que estão aqui Representados E também para minha família Lá que está em Lorena Acompanhando eu Minha família Minha filha Meus amigos E Deus abençoe Todo mundo Muito obrigada Esse jogo aí Acirradíssimo E de virada Conseguiu lograr êxito Volto com vocês Obrigado Angélica Santiago Jogo totalmente Maluco Começou Com o O Náutico Abrindo o placar Depois o River Virou Depois o Náutico Revirou Depois o River Revirou de novo E por fim O Náutico Empatou Terminou Em 4x4 E eu falava De Easy Tech Fácil Notebooks E são Cinco Cinco lojas Em Boa Vista Do Rio Branco Na Pedro Rodrigues Tem uma Tem outra Sabe onde Ranior Almeida Na Thaíd Teve Na Presidente Costa e Silva Na Jame Brasil E também tem uma loja Na Mário Homem de Mello Easy Tech Fácil Você pode comprar Até pelo WhatsApp 323 70 63 Já em campo River Que é o time de verde A esquerda Do seu monitor E a escalação Vem aí pra você conferir O time do Rio Negro Vem a campo Com Raimundo É o camisa Número 1 Flávio 2 Pablo 3 Manuel 4 E o Yarlen É o número 5 Meia dúzia Jambão 7 Yuri 8 Souza 9 Leonan 10 Juan E o 11 É o Danilo Estes os comandados Do professor Jonas Manu Agora você toma conhecimento De quem vai defender o River Nesta jornada De hoje Com a camisa 1 O Isael 2 Tiago 3 Bruno 4 Victor Rodrigues 5 Verón Meia dúzia Cleto Mais adiante Tem o Vinícius Com a 7 O Gessé Com a 8 O 9 É o Ederwitch 10 Para o Batata Ex Batatinha E o 11 Vai ser O Samuel Está aí Agora vamos de trio De arbitragem Para você saber Quem é a Pita Quem é a Bandeira E quem será O quarto árbitro O Zacarias Santiago Será o principal Com assistência De Gabriel Pereira Assistente número 1 Fabrício Dias Número 2 E o quarto árbitro Será o nosso queridíssimo Roberto Val Pereira Lá no estádio Flamarion Vasconcelos O Canarinho Tudo pronto Times ok Arbitragem ok TV Cultura Postada Também ok Repórter Angélica Santiago Destaque De algum Dos times Por enquanto não TV Cultura Canal 20.1 O canal da família Roraimense Nas redes sociais Facebook Barra TV Cultura RR 20.1 No Twitter Arroba TV Cultura E no Youtube Tem o TV Cultura RR Ou seja Você se conecta Conosco Por toda Todas as plataformas De mídia Perim Casa E Construção Venha realizar o seu sonho Com a gente Porque aqui Tem oferta nova Todo dia Lojas abertas De segunda a sexta Das oito às dezoito E aos sábados Das oito às treze Lá na Avenida Capitão Júlio Bezerra 1637 No 31 de março E tem outra loja Na São Sebastião 1756 E com uma entrada Pela Horácio Bardel De Magalhães No bairro Tancredo Neves Atendimento pelo WhatsApp 959 8100 0363 É Perim Casa E construção Técnico Do River Ali à nossa esquerda O professor Ronald Pra mim De Jesus Pra outros Nem Não é bem assim Mas vida que segue Água boa É desde 2007 O maior PH E a mais pura Da Amazônia Conosco Em mais uma jornada Esportiva Ao Fiber Mais velocidade Estabilidade Pesquise planos E preços Pelo Zapfone 4009 84 60 É O Fiber Aqui no canal 20.1 Tem espaço Para o noticiário Local De segunda a sexta Das 12h Às 13h Com Angélica Santiago E Brena Loreno Nosso Jornal Cultura RR Bola No meio do campo Arbitragem Já se posicionando Conferindo tudo Olha pra cá Olha pra cá E você já sabe Que quando a bola rola A TV Cultura Não enrola Vou já chamar Ranhura Almeida Para dizer Da sua impressão Em relação A este jogo De um lado O River Com a sua camisa Tradicional Verde E do outro O time Do Rio Negro Atlético Rio Negro Clube Com a camisa idêntica A camisa Do clube de regatas Vasco da Gama Quando Zacarias Santiago Aponta pra lá E Começa a partida Você sabendo de tudo Por dentro Aqui na TV Cultura Mexeu primeiro O Rio Negro É Tá começando a partida Bola Na metade do campo A culpa ainda No campo de defesa Do time Do Rio Negro Lançamento Lá pra direita A partida Para o campo de ataque Procurando por lá O Yuri A Bahia Entrou na área Bateu por cima Cruzado Já com um lance De muito perigo A primeira chegada Do time Do Rio Negro Não dá pra reconhecer Aqui me parece O Ricardo Loyola Confere pra mim Angélica Santiago Se o Ricardo Loyola Camisa número 16 Começa jogando Me parece ele sim Com a camisa Número 16 Então De 1 a 9 De 1 a 10 Na verdade De 1 a 11 Quem não está Já que o Ricardo Loyola Começa jogando Com a camisa Número 16 Esse cruzamento dele Ricardo Loyola Do Santos Número 16 Ok Ricardo Loyola Número 16 Número 16 Então de 1 a 11 Tem alguém Que não começou Vamos procurar Saber Quem foi Este Que não veio Na escalação Assim como Gilbala Também acaba De cabecear a bola E mais um Que não está Na escalação Principal Que nos passaram Ricardo Loyola E Gilbala Os dois começando Jogando Lá vai o time do River Para o seu campo de ataque A defesa do Rio Negro Reage com Flávio Tira dali Bola tocada Para o River No meio do campo Atravessa a extensão Do campo Para o Thiago Recebe Toca Boa bola Na frente Para o garotinho Da camisa Número 11 Que é o Samuel Chegou primeiro O defensor Do time do Rio Negro Mas é para frente Para o Batata De perna direita Toca Curta Para o jogador Que é justamente O Verón Recebeu o Verón E perdeu No bate e rebate Com o Danilo Do Rio Negro Ela sobra outra vez Para o Verón Para cá Acha Bem colocado O Gessé Domina Perna direita Deixa para o Batata Ex Batatinha Número 2 As costas Agora É o Thiago Tocando a bola Para o jogador Que é o Sonza Sai tocando Com Gil Bala Aliás Ex Gil Agora Só Bala Duas novidades Angélica Vamos entender Porque Gil Bala E Ricardo Loyola Estão em campo Com as camisas Número 15 E 16 Respectivamente Pela minha lista Aqui E pelo que aparece Ali também As costas Do nosso Bala Então tem Não entrou com 13 Já já Daniel Almeida Participa Bola lançada Em profundidade Procurando Samuel Saiu firme O goleirão Raimundo E segura a pelota Já mandou para o campo de ataque Recebe Troca a bola Ela sobra Com o jogador Que é justamente O Gessé Procura alguém Para jogar Tem por lado Na ponta esquerda O time do River Indo para o campo de ataque Na troca de passes Com Cleto Recebe o Cleto Tocou e perdeu Quem sai jogando É o Samuel Na defesa Do Rio Negro Daniel Primeiros Três minutos E o que esperar Tendo como base Um jogo totalmente louco Que acabou de terminar Aqui No estádio Canarinho 3x3 Pedimento Ricardo Loyola Muito boa noite Bernardo Silva Boa noite A todos os nossos Seguidores Das nossas redes sociais E também em especial Os nossos telespectadores Acompanhando no 20.1 Esse jogão de bola Bernardo As duas equipes Que ainda tem chances De classificação Até o Rio Negro Que só fez um ponto Em toda a competição Nesse segundo turno Está embolado Esse grupo A Não tem nenhum ponto Mas pode chegar a seis Em caso de duas vitórias Já as chances Vamos lá Atenção O River na área Bola tocada para trás Tira a defesa Do Rio Negro Sai jogando Com bala Ela recebe Faz o giro Volta Cuidado com a jogada Na contramão É proibido Detran Está on Fica esperto Sobrou lá Pela ponta esquerda O time do River Mais presente no campo De ataque Ela sai Sobra Conharlem Lá vem ele Tocada a bola Tenta sair Da zona da confusão Com bala Bora lá Bala O árbitro Marcou Zacarias Santiago Marcou falta Para o time do Rio Negro Fazer uma cobrança Pode finalizar Então é isso A equipe do River Viver embalada Com uma vitória Para cima do Colorado Da Consolata Do Baré Esporte Clube Na última rodada E ela Só depende de si Agora a gente pode dizer isso Até pelo tropeço Da equipe do Real Mais cedo Que vinha em busca Da vitória Acabou empatando Estava vencendo Até o finalzinho Os nossos seguidores Presenciaram um jogo Maluco No segundo tempo E essa equipe do River Guerreira Guerrida Vem em busca Dos três pontos Para beliscar Essa vaga Nas semifinais Do segundo turno E vai para o ataque Com o Vinícius Que recebe falta Do Bala Está gesticulando ali O camisa Número dois O Flávio Do Rio Negro O que ele está querendo Está querendo Uma água boa Está querendo uma água boa Bernardo E chama a atenção Que são os piores ataques Da competição A equipe do River Só marcou Três gols E a equipe do Rio Negro Apenas um E foi Os dois tiveram Os seus melhores resultados No mesmo dia Anil Trinta de março Quando o Rio Negro Empatou Em zero a zero Com o Baré E o River Venceu Por três a um O adversário Daquele dia Três a dois Na verdade Que foi Olha a bola Na área Perigosa De mão Tracada Samuel O Isael Espalma E manda para Escanteio Escanteio Para Na verdade Eu troquei tudo Foi o Raimundo Que espalmou O goleiro do Rio Negro E era Leandro Nos últimos campeonatos Esse é que complica É mais um Naquela oportunidade O Rio Negro O River Venceu O progresso Por três a dois Trinta de março Quando Rio Negro E o Baré Empataram em zero a zero Batata Mais direita Procurando Ele é agora Lançamento na área Jogada perigosa Aquela aglomeração De gente de preto Ali Pode dar confusão E ajudar o River Tirar o primeiro zero Do placar Ricardo Loyola Recebeu Chegou Recebeu também O combate Do Verón O Verón Parece com aquele outro Verón Ou não, Raniô? Aquele outro Verón O argentino Jogava Mais avançado E esse Verón Do River Embora Seja muito Voluntarioso É um volante É Mas é Verón Também Rio Negro Com a bola Sassarica 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 O Danilo E sofre A falta É o Juan O único gol do Rio Negro Bernardo Foi no dia 28 de março Na derrota Por 5 a 1 Para a equipe Para a equipe Do Grêmio Atlético Sampaio Boa Dava o River Pelo lado esquerdo Do seu ataque Concreto Dava ele Faz a jogada De profundidade E recebe a falta Ou só o combate Que me pareceu Faltoso E o árbitro Disse Siga lá Pelota Tiro de meta Na verdade Reposição De bola Para o goleiro Raimundo O Rio Negro Deu chutão Bola quebrada E perdida Para fora Aqui no canal 20.1 Todo dia De segunda a sexta Sete às oito Da manhã Tem Bom dia Meu povo Com Júnior De Lima Não perca Depois de amanhã Tem Tem também River No ataque Com Verón Pé na direita Escolhe jogar por aqui Com Thiago Recebe o Thiago Domina Faz a jogada Avança Recebe o Combate Do Samuel E A bola Tocada Para fora Pelo Jambão Já cobrando O lateral Thiago Foi lá na bola O Gil Domina No meio do campo O jogador que era O Jessé Agora o Rio Negro Para o ataque Lançamento Para ninguém Para a defesa Do River Com Thiago Profundidade Para Samuel Lá vai ele Entrou na área Domina o Batata Toca pertinho Um tiro Direto Para o gol Direto para fora Mas chegou Trocando figurinhas O time do River Trocando figurinhas Dentro da grande área Do time do Rio Negro Exatamente Exatamente Bernardo Você observa que é um time Que sabe o que quer O Edevit Primeiro ali Fez o Corta-luz E aí o Batatinha Que agora é Batata Só Batata Vem na relação Vem na relação Batata Ajeita Faz o giro E rola ela ali Para o Samuel Que não foi feliz Na finalização Mas até aqui Foi o melhor ataque Do jogo Departamento Estadual de Trânsito Não é só aquele Da Avenida Brigadeiro Que todo mundo conhece Não Tem os descentralizados Está legal Na rua James Beirelli Sobreiro Júnior Lá no satélite Número 33 No Raiado Sol Na rua Três Marias 139 No Senador Hélio Campos Das 8 às 14 Funciona nesses endereços Na Exílio Galdino da Silva 24 69 de 7 e meia Às 13 e 30 E tem nos shoppings Você que Diz Ah eu não fui Porque não tem tempo Nos shoppings Funciona das 10 Às 20 horas Todo dia De segunda a sexta Tem Detran No trânsito Escolha A vida Encontrei hoje Sabe quem Rani? Lá na Rádio Roraima Coronel Álvaro Duarte Diretor-Presidente Do Departamento Estadual De Trânsito O Detran Torcedor do Curitiba Dava o Thiago Bateu direto Pro gol Raimundo apenas Observou Ela passou raspando Cuidado pra não tirar tinta Porque se tirar Tinta da trave Vai ter que passar Sabe onde Rani? Peri em casa E construção Para comprar tinta Pode ir lá Que tem Realize o seu sonho Porque Na Perim Casa e Construção Tem oferta nova Todo dia Com lojas abertas De segunda a sexta Das 8 às 18 E aos sábados Das 8 às 13 Na Capitão Júlio Bezerra 1637 No 31 de Março E na Avenida São Sebastião 1756 Com uma entrada Pela Horácio Mardel Lá no Tancredo Neves Você pode comprar Até pelo zap 8100 0363 É Perim Casa e Construção Rio Negro Congiu bala Recebe Domina Toca um pouco mais atrás Para o seu lateral direito Que é o Flávio Faz a diagonal No campo de defesa Jogada perigosa Se perder aí Não sei não Com bala Dentro da roda gigante Lançamento Em profundidade Procurando o Loyola Que estava Completamente Embaixo da saia Raniô Exatamente Bernardo E até aqui Duas finalizações Da equipe do River E todas elas Com o Samuel Uma aos 9 E outra aos 10 minutos Dessa etapa inicial Vai lá Samuel Samuel está levando perigo O Ederwitt ainda não finalizou No jogo passado Ele fez dois É danado O Ederwitt Ele fez dois E o Batata Que era a batatinha Dá-lhe Batata Tiro de meta Para o Isael Lá quebrada Subiu bala Disputando ela Com o Batata E aí foi Batata Para o Gil Tocou de novo Batata Meu Deus Falta Assinalada Por Zacarias Santiago Em cima do Vinícius E esse negócio Bernardo De ter dois jogadores Do Rio Negro Por exemplo Que não estava Na relação inicial Disse que é muito comum Nos vestiários Às vezes o jogador Toma um susto Você vai titular E o cara estava Relacionado para ser suplente Não está preparado Para ser titular Porque o cara sabe Quando ele chega No vestiário Ele vê a posição Das camisas Pela numeração Exceto nos times Como é o caso do Real Que não joga Com camisas De 1 a 11 Numeração fixa É Como teria que ser Teria não É o melhor modelo Numeração fixa Para a gente Se acostumar Com o número E a figura Subiu Bala O Bala É danado Ele de novo Manda a bola Para frente Procurando alguém No campo de ataque Recebeu o Bruno Tocou para o Victor Rodrigues Mas continua A bola de posse Do Rio Negro Por lá O árbitro marcou Mais uma vez Impedimento Do Ricardo Loyola Duas vezes A bola passada Para ele Nos últimos 5 minutos E ele em posição Irregular Tiro de meta Para o Isael Coleraço Do time Do River Que é aquele Que tem maiores Possibilidades De se classificar Anil Exatamente Bernardo Ainda mais Com esse empate Agora há pouco Da equipe do Real O River Que tem 3 Com esse empate Parcial Está aí na 4 E o Real Estacionou Com 8 pontos Só pode chegar a 11 Bola em profundidade Para o Ederwitt Recebeu Dominou Tem Bola Na rede Ederwitt 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 O time Do River Está 1 a 0 O jogo Um gol confuso Para a gente Aqui na retaguarda Mas foi sim O Ederwitt Camisa Número 9 Vamos ver o replay Aqui O que está acontecendo Ali Lá vai ele Passou Tirou do goleiro E Fuzilou Para o Fundo Do gol Foi o Gessé Sim Gessé O autor Do gol O primeiro gol Do time Do River Com 15 minutos Bernardo Um contra-ataque Mortal Ali da equipe Do Real Recebeu bem O Gessé Tirou o goleiro Raimundo Ali para dançar E na saída dele Além de tirar Deu o tapa Ali Guardou No fundo Da rede Ali Do galo Do negão Da parecida Do verdão Da parecida Os dois Vizinhos De bairro E Coloca Fogo no jogo Lembrando sempre Bernardo Que a equipe do River Só tem dois suplentes O Francisco E o João E eles Todos os jogadores Do River Velocidade contínua Todo jogo Entende Em alta rotação Em alta rotação Direto Direto Recebeu o combate O Leonan E a falta Consequentemente Para o Jambão Fazer a cobrança Já no campo de ataque 16 minutos 1 a 0 Para o River Que domina o jogo Amplamente Lá vai Jambão Fez a cobrança Ela subiu Desceu Caiu lá na confusão No bate-rebate Sobra Viva Tira de lá Agora para o Ederwitt Pela ponta direita Avançou Direita do time Do Rio Negro No corta-luz Tirou dali O Thiago Domina o batata Boa Sai jogando Chega no pé de ferro Por ali O Souza Chegou firme O árbitro Marcou falta Falta do Souza No Ederwitt Já cobrada Pelo Verón Se apresenta O Batata Ele prefere O Ederwitt Na profundidade Ponta esquerda Tentou passar Pelo primeiro Não passou Jogada na contramão Agora Para o Batata Verón Recebe Tem alguém Para jogar por aqui É o Gessé Fez o Corrupio Tocou para o Batata Abra a jogada Com o Thiago Lá no direito Campo de ataque Mais atrás Para o Verón Outra vez Para o Thiago Se apresentou o Verón Mas toma ali O brinquedo O Jambão Lançamento Em profundidade Para o Ricardo Loyola Entrou na área Esperou a marcação Esperou também Alguém entrar na área Tocou para trás É só chegar e marcar Tira a defesa Que lance perigoso Que lance perigoso Olha a jogada Do Ricardo Loyola No replay Ele tenta Engana o marcador Que era justamente O Bruno Tocou para trás Chegou de bate Pronto Souza E bate Em cima Do jogador Que era o Victor Rodrigues E agora É só tiro de meta Porque o Xuxi No rebote também Foi Michuruca Sem dúvida Bernardo Chama atenção Essa jogada Do Loyola Agora é só Loyola Só Loyola Não é mais Ricardo Loyola O R10 É o Loyola 16 Que foi ali Para a linha de fundo E brecou ali Para cima Do Victor E não foi fominha Ele rola para trás E o Bruno Acaba salvando Interceptando E o chute No rebote Do Juan Foi Uma coisa horrível Despretencioso Segue o jogo TV Cultura O canal Da Família Roraimense Canal 20.1 Batata Recebe Domina Toca Mais para trás Para o jogador Que era o Thiago Mandou na área Tira de lá A defesa do Rio Negro Pablo Manda para cima O Bala Disputa a bola Com todo mundo ali Chega agora sim A bola sobra para o Batata Está no comando do ataque Pelo lado direito Bem na beirada do campo Tocou Para o Thiago Recebeu de volta Na posição De impedimento Ele marca a falta E dá cartão amarelo Amarelo para o Batata Ô Batata Bernardo O Gessé É o que era O Foguinho Que tinha um Foguinho no River Aí a Sara fala aqui Foi o Foguinho Foi o Foguinho Então é o Gessé Mudou de nome Mas era ele Era ele Lembro que um jogo Você falou que Apagaram o Foguinho Que entraram firme nele Lá e machucaram ele É importante Definir um número Né Rani E agora amarelo para ele O nome O nome já ajudaria Ó Começa o nome Com esse campeonato E termina Pelo menos isso Quando for negociado Aí troca de nome Lá vai o Rio Negro Bola na ponta direita Agora Da grande área O Victor Rodrigues domina De perna esquerda Manda para frente Bola na intermediária No bate e rebate Ela sobra Para o time do Rio Negro Com o Yarlen Procurou o jambão Faz o domínio Tentou passar no meio de dois E fez falta Reclama ali Jogador do River 20 minutos Eu vou chamar você Angélica Santiago Aí na beiradinha do campo Do estádio Canarim Enquanto o Gessé Se contorce Dizendo Está sentindo Muitas dores Como é a questão Dos nomes Que vocês estavam Conversando É o Foguinho É o Ricardo Atual Loyola O Foguinho É o Gessé Ex-Foguinho O Loyola Ex-Ricardo O Bala Ex-Gil Entre outros O Batata Ex-Batatinha Lembra do Batatinha? Não é mais Agora é só Batata O que se machucou É o camisa 8 Pois é Aqui está dizendo Que é o Marcos Vinícius O Foguinho O Foguinho E aqui está dizendo Para mim Que é o Gessé Bola de Foguinho Que confusão Jesus Não sei se é Gessé Nem se é Foguinho Recebe Verón Ultrapassa a linha Divisória do Gramado Procura a jogada de ataque Com o número 10 Que é o Batata Na sua relação Angélica O Batata É Batata Ou é Batatinha? Batatinha Número 10 Batatinha Meu Deus E agora? É... Segue o jogo A nossa batata Está assando? Tem água boa Aí lá vai o Loyola Lançamento em profundidade Tira lá de dentro O Victor Rodrigues River agora Quem procura uma saída Começar de novo Atrasada A bola Para o Thiago Chute para frente Procurando alguém No campo de ataque Vai lá o Verón Briga Com o Rio Negro Que toma ali a pelota Campo de ataque Está dentro da área A bola Saiu Recebe Loyola Fez uma jogada bonita E perdeu a parada Para o Samuel Lá vai ele Procurando lançamento longo Tira de cabeça Olha o Ederwitt Saiu o Raimundo Que segura Na beirada do campo Escutei aqui O Gil Aliás O Bala Falando alguma coisa E o Negro no ataque Lá pela ponta direita O campo ficou pequeno E a bola se perdeu Pela linha lateral Já tocada Já cobrado o lateral Pro Ederwitt Tocou Tocou pro Batatinha E sobra Limpa Para o goleiro Do Rio Negro O Raimundo Já mandou pra frente Vai sair em lateral O arremesso É para o time Do Rio Negro Fazer a cobrança Jambão Bala Domina no peito Ela desce Cai na grama Lançamento por elevação Procurando Lá pelo lado direito O jogador que é o Flávio Fez o domínio Flávio Joga bem o garoto Tá animado Tocou pro Gil Dentro da roda gigante Perna direita Mandou pra cima Mas é pro campo de ataque Lá pro Samuel Tira Victor Rodrigues Mandou pra longe Sem Ceremônia Nenhuma Filuca Comunicação visual Você tá vendo É uma das nossas parceiras Ponto Congelo Boa Ponto Congelo Core Fitness Academia Parceiras da TV Cultura E da Federação Roramense De Futebol Angélica No mês das mães Vou te contar aqui Olha A EasyTech Tem uma promoção Sensacional Smartphone Samsung A14 128 gigas Por apenas 1199 Esperar o Gil É só bala né Bater a falta Perna direita Mandou pra cima Ela subiu Desceu Caiu dentro Da zona da confusão Gessé Ou é foguinho Tirou dali Em arremesso lateral Para o Loyola Deixou pro Jambão Procura alguém Não tem Agora sim Apareceu Enfiado lá Entre os zagueiros Camisa número 9 Do time do Rio Negro O Leonan Já tocada a bola Tira de lá É o foguinho É o batatinha Tocada pra trás Para o lateral esquerdo Cleto Time do River Busca incessantemente O campo de ataque A bola Agora sim Pro Edervich Tocou pra trás No bate Rebase No chute Mascado No pé de ferro O Samuel chutou E o árbitro disse Que é apenas Tiro de meta Para o Rio Negro Fazer a cobrança Saiu até a chuteira Portanto Senhora Angélica Dona Angélica Senhorita Tem caixa JBL A caixa Bombox 3 Só 2.699 E tem lançamentos É o Xiaomi Note 2 Note 12 128 gigas Só 1.799 Isitec Tem uma sempre perto De você 5 lojas em Boa Vista Pedro Rodrigues Ataíde Teive Presidente Costa e Silva Jaime Brasil E Mário Homem de Mello Isitec Fácil Zapfone 3623 70 63 Isitec Bola em jogo Fala Renan Um abraço aqui para eles Bernardo Acompanhando a nossa Fanpage TV Cultura Roraima 20.1 O José Edson Diego Nilson Alexandre Elvira Mota Carlos Moura E o Alex Mello O José Edson Está nessa? Está Rio Branco do Acre Será que é aquele José Edson? Amanhã tem São Raimundo Às 17 horas Contra o São Francisco O jogo aqui pela Copa Verde Foi meia dúzia a zero Lavar o Batatinha Entrou na área Ele é perigoso Pode bater de direita Fez o Corpio Cortou o primeiro Tocou para trás Tira a defesa Do Rio Negro E ela sobra com o Jambão Procura Sai jogando com o Gil É o Bala Mandou o lançamento longo Procurando o Ricardo Loyola Que é só Loyola E não achou a bola A respeito dos nomes E apelidos O Xalaco diz o seguinte Aqui no nosso chat No Youtube Bernardo Que no futebol antigo A grande maioria dos jogadores Tinham apelidos Sim E curtos Café Cafu Pelé Zico Careca Tita Catatal E agora Quem fez um lado De trivela Foi o Jessé Uma boa maneira De uniformizar Rânio É uma Olha o Rio Negro Tirando Dali o Jambão É uma pessoa Só mandar a escalação Porque muitas vezes Um manda Outro manda E Acaba Confundindo E também Os dirigentes Entenderem Que a imprensa Precisa da escalação Fidedigna E com o tempo Hábil Para fazer Artes E tudo mais Um dia A gente chega lá A gente chega lá É isso aí Lançamento de profundidade Na ponta esquerda Para Ricardo Loyola Recebeu Dominou Tentou Está tentando ainda O drible Para cima Do Thiago E o Thiago Foi Com muita Vontade Mandou a bola Para fora Água boa Desde 2007 O maior PH E a mais Pura Da Amazônia Água boa É o que a Angélica Santiago Está bebendo Para se hidratar A beira do gramado Do Estádio Canarinho Está bonito Não está Angélica? Bonito demais Eita Quando eu abro o microfone Aqui é o povo gritando Deixa fazer zoada Escanteio mal batido Sai jogando O River Lançamento em profundidade Procurava O Ederwitt Não chegou para ele Lançamento Ali Tucleto Um sintoma Bernardo Que preocupa E a gente passa a entender Por que Que a equipe Só tem um gol Na competição Tem um escanteio Tem um córner ali E o O Ricardo Loyola Foi lá no Danilo É tu que bate Meio que empurrando Ninguém sabe Quem cobra Escanteio Na equipe Jonas Manu Tem que resolver Essa bronca Jonas Por lá atrasada Pelo Pablo Pelo Bruno E o goleirão Tirou Mandou Fez o simples Não deu um adiério Que ainda agora Exatamente Falta pra fora Jambão Pra fazer A cobrança Alfa Iber Vou te contar Mais velocidade E estabilidade Pesquise Planos e preços Pelo Zapfone Angélica 4009 8460 Pode contar Era só o Victor Que estava ali No chão Mas não Não era nada Não Ah era Agora ele já Tirou de cabeça Inclusive O Victor Rodrigues Está jogando Cleto Está o chutão Procurando Sabe Quem O Edervich Mas a bola Se perde Pela linha De fundo Porque Pela linha Lateral Que o Samuel Achou que o campo Era maior E saiu com bola E tudo Já cobrado Arremesso lateral Para o Jessé O árbitro Marcou Bola na mão Antigamente Que não é tão antigamente assim Tinha a distinção De bola na mão E mão na bola Agora é tudo a mesma coisa Isso é verdade Bernardo Muda muito São várias Recomendações Novas Sim E o Loyola Está insinuantíssimo Hoje É uma pena Ele está muito isolado Ninguém aparece Para jogar com ele Sim Sim Aí ele tem que enfrentar Ali daquele lado direito Da defesa do River O Thiago E o Victor Muita gente Só para ele E parece que ele está Um pouquinho fora de forma Sem ritmo de jogo Ele vem de lesão Então Está sendo um ano Bem complicado Para o Ricardo Está mandando ver No X1 No X2 É Quem mandou ver Foi o Cruzeiro Venceu o Santos 2 a 1 E o Esporte Clube Vitória Na Série B Ontem Venceu o Botafogo De Ribeirão Preto 3 a 0 Lá no Santa Cruz 100% E tem um jogo bom Depois do nosso aqui Gente O clássico carioca O duelo dos técnicos Diniz e Barbieri Os dois mais modernos Agora para o Samuel Samuel fica isolado O David ali Pegou na coxa dele Não teve domínio Mas é uma equipe Bernardo Essa equipe do professor Ronald A base aí A gente não cansa de falar Para enaltecer Esse trabalho do Rio Vice-campeão do Sub-20 De 2022 Que sabe O que quer E trabalha bem a bola Mais uma Ô Ricardo Me ajuda aí É Loyola É Loyola É isso Ricardo Quer dizer Eu ia dizer que o Samuel E o Ederwitt Estão sempre espetados ali Para a última bola E é a saída Mais efetiva Do time do River E tem dado resultado Inclusive Já um gol Com o Jessé Ou o Foguinho Não foi nenhum dos dois Que fez o gol Mas o que eles geram De incômodo Para a defesa do Rio Negro É uma beleza Sim, sim Olha E o que mais finaliza É o Samuel São três até aqui E a bola segue Em jogo No Estádio Canarinho Campeonato Roraimense Rodada sete Do turno dois Já com Cento e sabe quantos Sanyo Essa é boa né Cento e desentos Dezessete gols Marcados Neste campeonato Inteiro Só no segundo turno Foram Quarenta e seis Está bom né Uma média boa né Sim E se a gente Dependesse do Rio Negro Ia estar lá embaixo É verdade Na verdade Vou até Corrigir aqui Porque teve mais um gol Que não foi Contabilizado São Quarenta E seis No segundo turno Cento e dezessete No total Está por ali O River No campo de ataque Dando trabalho Tiago É danado ele Levou a bola para a linha de fundo Cruzou Procurando alguém Encontrou bem colocado O Vinícius Mas saiu o goleiro Raimundo E fechou Lançamento Na bola quebrada O chutão Procurando Loyola Loyola Hoje está mais Procurado do que Senha de Wi-Fi Hein Raniu Isso Bernardo E nos confrontos históricos São oito jogos Bernardo Dois vitórias do Rio Negro Dois empates Quatro vitórias do River Boa Que está conquistando mais um Esta será Se vier a acontecer A quinta vitória Do River Esporte Clube Contra o Atlético Rio Negro Clube Campeonato Roraimense Dois mil e vinte e três Você só vê aqui na cultura Vinte ponto um De novo A bola para o R Loyola Raniu É o Ricardo Isolado Quando não domina Está impedido O zagueiro toma Está complicada Essa vida ali De ponta esquerda Do Loyola Está competitivo E eu não sabia Que ele era tão bom Na ponta esquerda Está demonstrando hoje Muita habilidade Recebendo muitas bolas Verón Faz o lançamento longo Lá na ponta direita Procurando o Cleto Recebeu Dominou E perdeu Tiro de meta Para o River Bora lá Tiro de meta Para o Rio Negro Na verdade Já saiu Com Bruno Bora Jogou para o campo De ataque Dois na bola Cleto Cleto Procurou o Samuel Quem está por lá É o Edervich Contra dois Do Rio Negro Que sai jogando Com bala Recebeu E perdeu Para o Verón E fez a falta Sacaria Santiago Disse Ô bala Você fez falta E o bala Disse apenas o seguinte Anil Sim senhor Você falou do Cleto Olha ela Pro Vinicius Bateu Defendeu Raimundo Na perna direita O Samuel Mandou Um balaço E o Raimundo Defendeu A bola segue Viva Já no retorno Agora sim Tira em definitivo A defesa Do Rio Negro Sim Raniô Eu coloco ele Acho que os principais Laterais esquerdos Desse campeonato Jogaram nessa tarde Fora Ainda incluo também O Andrézinho Nessa lista aí De quatro Luciano Pitty Do Náutico Muito bom O Johnny Do Real Muito bom também O Cleto E o Andrézinho Do Gás Perfeito Ainda tem o Anderson Moraes Ex alemão Mas Pelaquele ato Indisciplinado Eu não coloco Nessa lista aí Boa Brigou com o René E foi expulso E você acompanha Esse jogo aí Nas redes sociais Da TV Cultura Roraima E o Verão Deu um passe Complicado Pro Thiago Mas o Rio Negro Recupera em definitivo A bola Que já está com o Thiago Mais uma vez Recebe o combate Do Bala E sai pro campo De ataque Com o Ederwitt Lá vai ele Opa É o Gessé Forte É a entrada dele Brigador Mas acabou Chegando atrasado Ali Um carrinho Bem aplicado Esse cartão Amarelo Entendeu Na imagem aberta O Ederwitt O Samuel São parecidos E o Gessé Parecem um só E há um Alarido Na torcida aí Que parece Aquele grito De River 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 É isso Angélica? Exatamente Se você quiser Eu deixo aqui O áudio aberto Para você ver O técnico Do River Tem muito palavrão Angélica Cuidado Não Deixa esse microfone Aberto Não Angélica Não corro isso Só confira Quem recebeu O cartão amarelo Agora Segue o jogo Com o Pablo Lançamento longo Para ninguém A intenção Era boa Recebeu o Cleto De novo Sempre ele Está em todas Ali Na intermediária Victor Rodrigues Comprida Volta para ele Lançamento Entrou na área A jogada é perigosa Bateu de longe Para longe Olha lá Na perna esquerda Para longe Do gol E Parece que sentiu É falta de água É falta de água Água boa Desde 2007 O maior PH E a mais pura Da Amazônia Água boa É boa Tiro de meta Para o Rio Negro Já batido pelo Raimundo Para o Jambão Subiu E junto com ele Sobrou a bola Foi para o Samuel Lá vai ele Perna esquerda Jogador seguro Recebeu o combate Agora Do Souza Que fez a falta O árbitro disse Souza Você fez falta E marcou Al Fiber Mais velocidade Estabilidade Pesquisa E planos E preços Pelo Zapfone 4009 8460 É Al Fiber Ainda pouco Teve um cartão amarelo Para quem? Angélica Eu imaginei O Gessé Mas o Gessé Já tem Não foi para ele Samuel Na cobrança da falta Vai na perna esquerda Lá dentro Da cozinha Do Rio Negro Uma aglomeração Perna esquerda Por elevação Tirou a defesa Jambão Jogada baixa Procurou Achou o Souza Mais adiante Ele procura O Juan Boa bola Para o Loyola Que estava Mais uma vez Em posição de Impedimento Quem recebeu O cartão amarelo Foi o 8 do River 8 do River Então eu vi certo Mas eu havia Marcado errado Porque Na minha anotação Ele já teria recebido O cartão amarelo Falta para o Rio Negro Fazer a cobrança E é bem dentro Da roda gigante Bala Achando Opa O Jambão Se atrapalhou Com o brinquedo Não pode brincar assim O Jambão Que está improvisado hoje De lateral esquerdo Ele é lateral direito Né Ranil Isso Opa Opa Que que é isso Manoel Logo no Batatinha Ou é batata Vamos pela Anotação da Angélica É batatinha Voltou a ser batatinha Jessé Jessé fez que foi Para um lado Foi para o outro Se ele quiser Tem o Samuel Aqui pela ponta esquerda Que recebe o combate Do camisa Número 7 do Rio Negro O Yuri Lateral para o Thiago Que já cobrou Está aí o Jambão Recebe o combate O Jambão Do Samuel E o árbitro assinala Tiro de meta Para o Rio Negro O jornalismo local Tem espaço aqui na Cultura De segunda a sexta Das 12h às 13h Com Angélica Santiago E Brena Lorena Jornal Cultura Roraima Não perca E nos dias de Terça Ou é quarta Renil Segunda e quarta Segunda e quarta Tem Ranior Almeida Falando de esportes Jessé e Batatinha Trocando figurinhas Sobrou Pela jogada Por mérito deles Para o Batatinha Passou pelo primeiro Recebeu o combate De dois De três A bola toca no árbitro Que atrapalha a jogada O técnico pedindo calma Do foguinho O foguinho está incendiando Né O Angélica Pode ser chamado De incendiário Esse foguinho Hoje sim Hoje sim Pronto Lembrei sabe de quem Ranior Cleber Machado Falar em hoje sim Treino De formação do grid De largada para a Fórmula 1 Agora Ranior Eu acho até que já acabou de terminar Jessé Para o Edervich A profundidade para o Samuel Perdeu a parada Sobra para o Jambão De perto da direita Procurando o Loyola Fica na defesa Com o jogador que era O Bruno Lançamento Mais uma vez Para o campo de ataque Lá vai ele É o Leonan Recebeu o combate Do Bruno Opa Leonan Você quase não falou o nome dele Né Do Leonan Ele aparece pouco né Parece que ele é aquele jogador Opa Que recebe o cartão amarelo Amarelo Isso não há qualquer dúvida Não é Angélica Leonan Número 9 Amarelo para ele Aos 44 Vamos para A última volta do Ponteiro O tempo que relógio Tinha no Ponteiro Foguinho Batatinha De volta A bola Para o Verón Bom jogador Abre na direita Para o Thiago Recebe Toca para o Batatinha Direita e esquerda Troca passes Curto com o Verón Mais atrasada Para o Bruno Mandou para frente E para fora TV Cultura O canal da família Roraimense Será que vai trocar? Vamos para a primeira Substituição Já vai trocar Número 13 As costas Vai Isso É o Thiago É o Thiago Vamos ver quem vai sair Vamos ver Tiro de meta Já batido O Jonas Poderia Mais dois É isso Angélica? Mais dois Pode perfeitamente Esperar para o intervalo Para não queimar Uma parada Mais uma bola Em profundidade Para o Loyola Boa jogada O Bala Foi com tudo Mas ficou sem nada Foguinho Jambão Remesso lateral Para o River Thiago Sem ranil Melhor para ele Samuel Mais uma jogada De fibra Garoto pão Valente Bravo Leonan O choque Do Bruno Com Bala E cartão amarelo Hein Angélica Vamos ver Para quem foi Esse cartão amarelo Me parece Número 3 Bruno Do River Está ali na conferência Arranil O Bala Deixou Para o Flávio Bateu por elevação Jogadinha diferente Ensaiada Bruno Tira de lá Concreto Manda para frente Opa Bala foi Firme E acaba de ser Presenteado Agora está com crédito Recebeu Um cartão De qual banco Zacarias Santiago Cartão amarelo Para Gil Bala Que nem está Na minha relação Ficou na bronca Ali O Bala O rei Gil É Pessoal Diga O número 3 Do River Para vocês Qual o nome Bruno E para você Aqui está o Victor Meu Deus O Victor Para a gente Está o 4 Para nós O Victor Rodrigues É o número 4 Confuso E é este Que vai para a bola O Bala E o árbitro Ainda não Já deu tempo 47 Ele deu 2 Além dos 45 E agora sim Encerra O primeiro tempo De River 1 Rio Negro Zero Este que é o campeonato Roraimense De futebol Segundo turno Sétima rodada Que você só vê Aqui na TV Cultura O canal Da família Roraimense Vamos ao intervalo Tem alguém para falar Angélica? Quanto Vamos para o intervalo Só na volta Do intervalo Aí sim Nós teremos Entrevistas Portanto Estamos em Fase de recreio Voltamos já Campeonato Roraimense De futebol Oferecimento Governo De Roraima EasyTech Perin Casa E Construção Detran Roraima Alfibe Água Boa Federação Roraimense De futebol Navegue com Alfiber A número 1 É internet 100% Fibra ótica da cidade Qualidade de conexão E estabilidade Para você Planos residenciais E empresariais Com Wi-Fi Mesh Incluso É potência de sinal E cobertura de internet Assine já Planos a partir De 69,95 Conte também Com Alfiber Store E conheça O nosso mix De melhores produtos Tudo em informática Para você Smartphones Notebooks Caixas de som Gamers Tablets E muito mais Inove seu mundo Com Alfiber Ter um filho É ver nascer o amor Ouvir e orientar este filho É ver nascer a confiança Participar da sua educação É ver nascer um cidadão Uma educação voltada para o bem Começa em casa Segue na escola E acompanha seu filho Pela vida toda Juntos Cuidamos do ensino Da segurança E do futuro De nossos filhos Paz em casa É paz na escola Governo de Roraima Atenção no trânsito E também nas dicas do Detran Roraima Para você Proprietários de veículos com final de placa 2, 3 e 4 Fiquem atentos às datas de vencimento do IPVA e do licenciamento Quando você paga o IPVA em dia Os benefícios são para todos Com investimentos nas vias públicas Educação Saúde E outros setores E você ainda evita multas e regulariza o seu veículo No trânsito Escolha a vida Detran Roraima Olá Eu sou o professor Luiz Paulo Com lupa Já parou para pensar na qualidade da água que você bebe? Não A purência por exemplo Quanto maior for o pH da água Mais saudável ela será A minha super lupa vai mostrar o pH delas Veja Baixo Baixo não Opa Ah Encontrei Essa é a mais pura água da Amazônia Água boa Só ela tem pH de 7.80 Rete em flor Rete em bicarbonato Compare Água tem que ser boa Água boa É tão bom mudar Quando a gente muda pra melhor Casa nova, vida nova Construir ou reformar Do básico ao acabamento Tudo em um só lugar Na Perim Tudo vou encontrar Variedade, qualidade Amor pela sua obra Na Perim Tudo vou encontrar Variedade, qualidade Perim Casa e construção Perim, casa e construção Amor pela sua obra Perim, casa e construção Quer deixar a sua mãe feliz e ainda economizar? Aproveite as ofertas do Mês das Mães Easy Tech Smart Samsung A14 128 GB Apenas 1199 a vista Notebook com 4 GB de memória E Windows 10 Pelo menor preço do Brasil Só 1399 a vista Caixa JBL Boombox 3 Por apenas 2699 a vista E o lançamento Xiaomi Note 12 E o lançamento Xiaomi Note 12 128 GB Com fone AirDots 2 De presente Só 1799 a vista Mês das Mães Easy Tech Fácil Muito bem, estamos de volta Agora são 19 horas e 4 minutos Em Boa Vista A capital de Roraima Você está ligado na TV Cultura E no canal 20.1 Intervalo de Rio Negro e River No estádio Canarim Segundo turno Jogo 2 Desta sétima rodada É tempo para Ranior Almeida Falar sobre o que ele entendeu Deste primeiro tempo de River 1 Rio Negro 0 Ranior Bernardo, como a gente vai ver aí Nos melhores momentos A equipe do River Querendo mais, né? A equipe Já a equipe do Rio Negro Tentando algumas oportunidades ali Com o Loyola Principalmente aqui pela ponta esquerda Buscando jogo Só que está muito isolado Ninguém aparece para jogar Hoje o lateral esquerdo é o Jambão Que é lateral direito de ofício Inclusive formado aí Nas categorias de base Do São Raimundo Esse ano defendendo as cores aí Do Negão da Aparecida E a equipe do River Está querendo mais, né? Está querendo mais Inclusive o destaque aí Desse primeiro tempo aí O Foguinho Ou o Jessé Como queira Que foi o autor do gol E também o Samuel, né? O Samuel que foi o jogador Que mais finalizou, né? Mandou para fora Uma oportunidade Só que as outras O goleiro Raimundo Fez as defesas, né? Então é o jogador mais agudo Foi o jogador mais agudo Desse primeiro tempo E agora A equipe do Rio Negro Bernardo Que a gente não sabe O que ela quer no campeonato Até aqui só fez Apenas um gol na competição Entrou mesmo Praticamente só para participar Nesse ano de 2023 E a gente Que já viu um Rio Negro Do presidente Robério Aires Alguns times mais fortes Em outras temporadas Aquele Rio Negro Inclusive desses últimos anos O de 2009 Que quase tirou o São Raimundo De uma final De turno Era uma equipe Bastante aguerrida Inclusive a gente tem O Loyola Que faz parte O próprio Bala Só que aí Bernardo Não apenas Uma ou duas Andorinhas Apenas Que não vão fazer Esse verão Embora Estejamos numa noite Muito agradável Lá no estádio Flamário Vasconcelos O Ribeirão Inclusive a Angélica Está lá Acompanhando tudo De perto E esse primeiro tempo É basicamente isso Um ataque Contra a defesa E lembrando que o River Tem apenas dois suplentes Então tem que se revezar Muito Dosar muito Para não cansar Os seus principais Atletas Bacana Muito bom Os comentários De Ranhura Almeida Que disse Que o time Do Rio Negro Especialmente O Ricardo Loyola Está igual a Rússia Está isolado A bola Quando chega para ele Chega Atravessada Vamos dar um abraço Carinhoso aqui Sabe para quem? Para o senhor Wallace Dante Que está acompanhando A nossa transmissão Pelas redes sociais Da TV Cultura Lá em Manaus E que deve estar feliz Com esse resultado Momentâneo Para o Canário Não Para o Verdão Da Aparecida Para o Verdão Da Aparecida E principalmente Rânio Diria eu Com o futebol Apresentado Pelo time do River Porque Além de estar Performando bem Com um a zero No placar Está tendo um bom Desempenho Jogando um bom Futebol Os meninos Entenderam bem A ideia de jogo Dos dois técnicos O River tem dois técnicos O Ronald E o Kleber Paulista E está jogando bem sim No meu entendimento Sem dúvida Não é à toa Que tem chance De classificação O River Hoje Praticamente Só depende dele Está aí Nas seis pontos O rival Real Ali Tem oito Pode chegar a onze Sim Mas o River Pode chegar a doze Olha aí Então Só dependendo De si Para se classificar Ao gol Algum laço Do foguinho Do foguinho E Gessé Que eu disse Edwitz Edwitz Troquei tudo E estou vendo aqui Alinhando com a Lista Que a Angélica Tem lá Para a gente Falar o mesmo idioma Que é difícil Mas vamos tentar O sete lá É o Gessé E não o Vinícius O oito É o foguinho E está competitivo O negócio Vamos ajeitar Aqui tudo Para que a gente Possa dizer Para você Telespectador Da TV Cultura O que de fato Está acontecendo E rolou A bola No segundo tempo O Rio Negro Vai perdendo Por um a zero Para o River Primeiro minuto Do Segundo tempo Desta Partida Não É o replay Eu vi O jogo Reiniciar E entendi Como início A partir Da saída De jogo Do River Como a primeira Saída foi Do Rio Negro Eu entendi isso Mas vamos lá O narrador Está ligado É Está ligado No jogo Se o River Vencer Vai A seis Com possibilidades De chegar A doze Dependendo Só de si Você já imaginou Em algum momento O Real Não se classificar Para a semifinal Ah pode acontecer Bernardo Esse tropeço Atrapalha Até o Real Naquela condição Que a gente Fala sempre Que caso O São Raimundo Ganhe o segundo turno Na vice Na vice Colocação Geral Do campeonato Lembrando Que ano que vem Tem mais uma vaga Para a Copa do Brasil Tem mais Provavelmente Tem mais uma vaga Para a Copa Verde Série D Perfeito E aí Isso significa Calendário E dinheiro Em caixa Dinheiro Dinheiro na veia Diretamente Na chave PIX Porque são R$ 750 mil De cota De entrada Na Copa do Brasil R$ 300 Também de cota De entrada Na Série D E R$ 100 Na Copa Verde Por enquanto Porque tudo isso Pode mudar Computando Esse empate Hoje do Real Na pontuação Geral O Real Chega A 15 pontos A equipe do Grêmio Atlético Sampaio Tem 16 E Cada uma dessas equipes Só tem mais um jogo Perfeito Então O Grêmio Atlético Sampaio Tem 19 Foram 15 No primeiro turno Você Desconsidera A pontuação Das Semifinais Lembra Que é uma Das Semifinais Aqui eu só estou Computando Aqui é das Classificatórias Tem razão São 12 Com mais 4 C6 E o Real Tem 15 O Real tem 15 Com esse empate De hoje Ou seja Se o Grêmio Atlético Sampaio Ganhar o próximo jogo Além de se classificar Para A semifinal Também garante A vaga Da hipótese De o São Raimundo Ser campeão Dos dois turnos É isso E isso Até explicar Para o nosso Telespectador Que ano passado Foi decidido Dessa forma São Raimundo Ganhou os dois turnos Foi campeão Geral Pela sétima vez Consecutiva E a equipe do Náutico Ficou com a segunda Colocação Inclusive disputou Copa Verde Não foi? Disputou Copa Verde Justamente por ter passado A equipe do Real Por um ponto Disputou Série D Série D Série D Copa Verde é só uma vaga Nossa por enquanto Não lembro Sério? Sim Tá É É Arbitragem voltando ali Para campo Pode concluir seu raciocínio Mas a vaga da Copa Verde Nós só temos uma Por enquanto A gente está sonhando Com uma próxima Porque Há a possibilidade De A subida do ranking Mais O estado do Acre Que teve quatro este ano Não performou Perder duas pelo menos Isso já é praticamente certo E uma das duas Vem para Roraima Tá É Tá Mas ano passado Teve duas Você lembra Que O gestor Marcelo Pereira Contratou jogadores locais Aqui rapidinho Para fazer Apenas um jogo Lá no Acre Pela Copa Verde? Copa Verde Ok Vamos que vamos Vai já começar O segundo tempo Da partida Angélica Santiago No gramado Do estádio Canarinho Roberto Val Pereira Com as duas placas Bem no centro Do gramado Sintomas de que Teremos Substituições Quem sai Quem entra Em ambos os times Por enquanto Nenhuma sinalização Somente as placas ali Que são sinais Né Ranil? São os sintomas E que teremos mudança E no caso do time Do Rio Negro O camisa número 13 Já estava pronto Para entrar Antes mesmo De terminar Este primeiro tempo Só para trazer Informação Esse jogo Que eu estou me referindo O Maitá 3 Náutico 0 Dia 25 de outubro De 2022 Era seletiva Da Copa Verde Aí ficou no caminho O representante De Roraima Ok Este ano Nesta competição Vai ser levada Um pouco mais a sério Né Ranil? Porque tem dinheiro Já tem cota de entrada Como tem também A Série D É tempo para dizer Para você o seguinte TV Cultura Canal 20.1 O canal Da família Roraimense Redes sociais Você nos encontra No facebook.com Barra TV Cultura Roraima 20.1 Também pode se conectar Conosco No Twitter O endereço É Arroba TV Cultura RR No Youtube Você nos encontra Digitando TV Cultura RR Tudo junto Vamos subir as placas E vamos Acompanhar Quem sai Quem entra Voltando já ali O jambão Camisa Número 4 Do Real Que é o Bruno Número 3 Já está corrigido Aqui de acordo Com a lista Da Angélica É o Victor Rodrigues E o Victor Valadares Nos acompanhando Diretamente do Raiado Sol Através do Arroba TV Cultura RR No Instagram Dizer pra eles Que se precisar Ir ao Detran Lá na Três Marias Tem uma Sai o Leonan E entra O 13 Que é o Thiago Leonan Sai o 15 Que é o Gilberto E entra o 20 Que é o Paulo Do Rio Negro Essas mudanças Sai o 15 Que é o Gilberto Mais conhecido Como Bala Entraram o 13 Leonan O professor Jonas Manu Não Ficou feliz Com a atuação Do Leonan E sacou Ele já Só falou Uma vez Foi no finalzinho Num lance Que inclusive Ele tomou amarelo Exatamente Sai o 5 Que é o Verão E entra o 14 Que é o Guilherme Guilherme A mudança no River No River Anil Teria Alguma contusão O Verão Porque ele jogou bem Além de ser um bom jogador Eu também estou achando Bernardo Que seja isso Se lembrar No jogo passado Só tinha dois suplentes E o professor Romer Queria deixar um No sacrifício Até que no finalzinho Ele trocou Um dos Onze titulares Perfeito Então o Jonas Tira o Leonan E o Bala Que esperar Destas substituições Quais são As pretensões Do professor Jonas Manu Bom A gente espera Que dê um sangue novo Que essa equipe do Rio Negro Busque um gol Faça o segundo Na competição Até porque faz tempo O último gol Do Rio Negro Na competição Foi no dia 28 de março Na derrota Por 5 a 1 Para o Gás Ainda foi numa derrota Foi Meu Deus E o melhor resultado É um empate Em 0 a 0 Dia 30 de março 0 a 0 Rolou a bola Primeiro minuto Está em campo Os dois times Com mudanças Batatinha toca Agora O verdão Do bairro Aparecida Está à direita Do seu televisor Ou do seu smartphone Tem um A14 Raniou Neste mês das mães Por apenas 1.129 1.199 Estava o Cleto Boa jogada De ataque O que eu falei Do Cleto No primeiro tempo Bernardo Ele é bom de bola E é mesmo Já fez um salseiro Ali logo No comecinho do jogo E a torcida do River Fazendo Aquele barulho Angélica Confirma pra mim Por favor Quem entrou no lugar Do Leonan 9 Do time Do Rio Negro Deixa eu pesquisar aqui Tem um caído lá Enquanto isso Eu vou dizer pra você O seguinte O departamento estadual De trânsito Não é só aquele Da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 4214 Tem os descentralizados Do satélite Na rua James Meirelles Sobreiro Júnior Número 33 Do Raio do Sol Tem na rua Três Marias 139 No Senador Hélio Campos Onde funciona Das Sete e meia Às Treze e trinta É na Exílio Galdino 2469 Lá na Casa Amarela Em frente ao Campo do Cachorrão Casa Amarela Todo mundo conhece A Casa do Cidadão E nos shoppings Viu Angélica No Garden E no Pátio Funciona das 10 Às 20 horas Ok No trânsito Escolha a vida É falta para Batatinha Fazer a cobrança De pé na direita Ajeitado Biombo com 4 homens Na defesa do Rio Negro E lá ao centro do gol O goleiro Raimundo Está se preparando Lavar o Batatinha Bateu direto De braço esquerdo Raimundo E no rebote O Ederwitt Mandou por sobre O Traversão Nem era O Ederwitt Era o Guilherme Na primeira participação dele E eu troquei o nome da criança Raniô Vida que segue Jambão O Jambão mudou de lado agora? É o Guilherme mesmo O 14 Sim Mas eu disse Ederwitt Lá vai o River Procurando Uma saída logo Guilherme Domina Dominou bonito Troca passes com o Thiago É o time do River Trocando passes E procurando Cansar o adversário Rio Negro Está por lá Quem tem trabalho agora É o Flávio Que é tudo para cima dele agora Jambão Recebe Toca Bem perto Para o Souza Vira jogada Por aqui para o Jambão Agora Na lateral direita Jogando de quase ponta E um tiro de longe Para a defesa do Isael Coleirão do River Leonardo Oi Tirando a sua dúvida Manda Saiu o Léo E entrou o Darlan Saiu o Léo E entrou O Darlan No time do Rio Negro Qual é a camisa do Darlan Minha querida? Número 20 20 Darlan Pronto Tem uma profusão De jogadores Com o nome Aqui na lista De titular Que não começaram jogando 2 Batatinha Com o Foguinho Domina a bola Toca de perna direita Lançamento cumprido Procura o Ederwitz Recebe Em posição De impedimento Bem marcado Então você já sabe Na hora de construir O caminho certo É Perim Casa e Construção Realize o seu sonho Com a gente Aqui na Perim Casa e Construção Tem oferta Todo dia Então você pode Ir nas lojas De segunda À sexta Das oito Às treze E aos sábados Das oito Às treze horas De segunda À sexta É de oito Às dezoito Tem uma loja Na capitão Julio Bezerra Trinta e um de março Número dezesseis Trinta e sete Outra na avenida São Sebastião Dezessete cinquenta e seis Lá no bairro Tancredo Neves E tem o nosso Zapfone Nove cinco Oito Um zero 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 três Meia três Com aquele famoso Nove na frente É uma falta Para o Rio Negro Fazer a cobrança Goleirão Isael Está lá Orientando todo mundo Não tem barreira Tem sim Dois homens Um deles É o Foguinho Lá vai ela Resvalou Na defesa Olha o tiro Foi alto À direita Do goleiro Isael Não resvalou em ninguém É tiro de meta Já sai jogando Bruno Concreto Ainda tem muito jogo Mas a equipe do River Sempre com as melhores Alternativas de jogo Muito bem Cleto recebe Do Foguinho E faz o cruzamento Um lançamento Longo Longo Do Rio Negro Vai cobrar um tiro Vai cobrar um tiro de meta Mandou para longe É outro arremesso Para o Rio Negro Tem bola Tem bola Lá dentro Hoje vai dar o gol Sai o 10 Que é o Juan Sai o 10 O Juan Que não viu muito Por onde a bola passava Né, Rani O Juan É, o Juan Você também falou pouco O nome dele Até aqui no jogo Bernardo E a gente espera aí Que o atleta Ele vai substituir ele Né Desempenhe melhor A sua função Olha aí, Rani O replay do gol Olha que chutaço No Loyola Quase que ele chuta Com os dois pés Ao mesmo tempo Aí ia ser um gol Antológico É um bom de bola Que ele é Né Sim E é o primeiro gol Do Rio Negro Neste segundo turno Gol 47 Da competição Olha ela lá na área No total Agora são 118 gols No campeonato Roraimense De 2023 Sete minutos Portanto Loyola Ah, Rani Se eu te falar É Você vai entender Trocou de nome E eis que faz o primeiro gol Boa estratégia River já foi para o ataque Mas perdeu É o Rio Negro Que reage agora Lá pelo lado esquerdo No seu campo de defesa Deu o combate O Jessé E a bola É para o time do River Arremesso lateral Zacarias O que é que ele está gesticulando ali O que é que ele está querendo ali Errânio Está querendo resolver o conflito Da Rússia Contra os Crânia Será Foguinho Esse estilão Apaziguador ali Então ele leva mais na conversa Boa Victor Rodrigues De novo ele Manda para frente Procurando o Ederwitt A bola pode sobrar para ele Quem chegou ali Foi o Samuel Tirou de lá Que mandou para Lateral Alfeiber É mais velocidade Estabilidade Pesquisa e planos e preços Pelo Zapfone 4009 8460 River no ataque Buscando agora O segundo gol Ela fica Com o Samuel Tirou Mandou Mas segue viva Dentro da grande área Jogada perigosa Para o time do River Foguinho Tocou a bola Bem perto Para o Cleto Que chutou Despretenciosamente Nas mãos Do Raimundo Já bateu de lá Olha o R9 R16 Fogu para o recém Admitido Gustavo Para o Jambão agora Perna direita Cruzamento longo Quem vai na bola Apenas o Thiago Rio Negro melhor Sim Já ia comentar isso Bernardo Sentiu A equipe do River E quem tinha marcado No dia 28 Foi o Leonan E agora O Ricardo Loyola Fazendo o segundo Rio Negro Na competição Não queira Seu Bernardo Pão demais E o Leonan Não marca mais Neste jogo Já saiu Escanteio Para o Rio Negro Já batido Subiu de cabeça O Pablo E quase Boa 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 Lá no bairro Liberdade Chutão Para lá Olha lá Que jogada perigosa Com o Darlan Recebeu Tocou Na direita A jogada é boa Quem recebe É o Gustavo Lá vai ele Perna esquerda Toca para o Jambão Quase se atrapalha Com o brinquedo E toca mais atrás Agora sim Com o Yuri Na profundidade Jambão Lá vai ele Faltou a perna esquerda E acabou perdendo Mas segue firme O time do Rio Negro Chute de longe Do Flávio Nas mãos Do Samuel Mas está insinuante Esse Rio Negro Hein, Ranil? Exatamente E um empate Muito ruim Para a equipe do River Que vai acabar Se abraçando Com o Rio Negro E dando adeus Para a competição É O empate Mata os dois River para o ataque Tem o Cleto Aqui do lado esquerdo Se quiser Não quis Perdeu Saída de jogo Com o Jambão Para o Rio Negro Chega ali Pertinho dele O Souza Pediu e recebeu Tocou para o Ricardo Vai sair Vai sair Quem E quem vai entrar Angélica Sai o 20 Que é o Darlan Darlan E entra o 18 Que é o Manuel O Darlan Entrou agora E já vai sair Oh Darlan Para a entrada Do camisa Número 18 Manuel Legal Técnico Jonas Manu Sabe muito bem O que faz Cleto cobra Arremesso lateral Procurando O Ederwit Perdeu a parada Para o Samuel Para a frente O filme do Rio Negro No ataque Muita presença Do Rio Negro No ataque Nesses primeiros 15 minutos Que você vê aqui Só na TV Cultura Onde todo dia Tem o jornal Cultura Roraima Das 12 Às 13 horas Com Angélica Santiago E Bruna Que não é Bruna É Brenna E Brenna Lorena Das 12 Às 13 Terce e quinta Tem Ranhura Almeida Agora é isso Segundo e quarto Nada disso Segundo e quarto Ederwit Boa jogada Fez ali Uma saída inteligente O Samuel Tocou lá Na dianteira Para Para quem Para ninguém O Alex Melo Comentando aqui Na nossa fanpage Que o empate Mata os dois Verdade Os dois Nafragam No mesmo lago Emesso lateral Para o Rio Negro Já tirou dali O Thiago E aqui no Sim Dá tempo? Sim, pode mandar Rafael Escoque Aqui, excelente transmissão Parabéns Comentando aqui No nosso chat No Youtube Obrigado Rio Negro No ataque De novo Ajeitou Pode mandar o sarrafo Dali Não Apenas atrasou Para o Samuel Que se quiser Sair jogando Com o Cleto Pode E fez Lançamento Cumprido Procurando alguém Encontrou o Jambão Domina a bola O jogador Que era o Samuel Do Rio Negro Faz uma saída O Yarlene Procurando O Loyola Sobrou com foguinho É o camisa Número 8 Do time do River Batatinha O Osso até Está enganado Mas Não está faltando Batatinha Nesse jogo No segundo tempo Ele parece Amarelo Amarelo para quem? Deixa eu ver aqui E Arlen Ou Samuel Um desses dois Amarelo para o Flávio Nenhum nem outro Flávio Número 2 Isso Ok Foguinho Então se está faltando Foguinho Que é o jogador Mais lúcido Do time do River A criatividade Não acontece E fica muita luta Para os meninos Está faltando Batata E o Foguinho Os dois Mas principalmente O Batata Que é o cérebro Dessa equipe E vamos lembrar também Bernardo Que essa equipe Ter o máximo Dela no jogo Do meio de semana Contra o Baré E fazer outra partida Maluca Como foi aquela Da equipe do River Lembrando sempre Com dois Três Suplentes Apenas E hoje O futebol Você não joga Mais só com onze Hoje você joga Quinze Dezesseis Quinze Dezesseis Exatamente Batatinha Lançamento de profundidade Dentro da área Bateu Direto Defendeu Raimundo E na volta O Gessé Mandou Para fora Olha o tirambaço Munhecaço Do Raimundo O Gessé Domina no peito E bate Mas ela subiu muito Ficou longe Não é E ele já bateu Todo errado A marcação Já estava em cima Não tinha muito O que fazer O Gessé Se espera Ela cair mais E ainda Resvalou na defesa Em escanteio Para o time Do River Fazer a cobrança Lá pelo Lado esquerdo Do seu ataque Quem vem na batida É o Gessé Bateu Subiu No meio Dos zagueiros O Thiago E mandou pra fora Apenas Tiro de meta Para o goleirão Raimundo Fazer a cobrança O Manuel Entrou Ou não entrou Angélica O 18 Do Rio Negro Vou confirmar Essa informação Para você E uma curiosidade É que no banco De reserva Aqui do River Só tem Apenas um Meu Deus Que é o número 13 Que é o Antônio O Antônio Mas é bom de nome O Antônio É o nome do meu pai Boa Davao Cleto Chegou Tirando tudo Dali o Samuel Boa bola Para Opa Deu um Tropicão Ali O Gessé E o árbitro Marcou falta dele No Flávio Que já tem Catão amarelo E a falta Já foi batida E o Rio Negro Está no ataque Procurando uma saída Lá Com o Manuel Mas o Manuel Não é Zagueiro Está no ataque Lá de meia Esquerda Está se mandando Não é Bernardo Está Está todo mundo Interessado Em fazer O gol Está por ali O Gustavo Será que esta dupla Manuel e Gustavo Vai fazer sucesso Ou tem que trocar Quem sabe Qual é o melhor nome Angélica Manuel e Gustavo Ou Gustavo e Manuel Para uma dupla Gustavo e Manuel Gustavo e Manuel Pronto Falou Angélica Santiago Está falado Água boa O maior PH E ó Há muitos anos A mais pura da Amazônia Falta batida Entrou na área Tem Bola Na rede Gol Gol Do Rio Negro Rio Negro Manuel Camisa número 18 Não Camisa número 4 Olha ele De cabeça aos 21 Vira que vira O Negão Dá parecida Para cima do River Agora No placar Perim Casa E Construção Está 2 Para o Negão Só 1 Para o Verdão Rádio Mais uma bola Mais uma bola levantada Na área do River Sozinho Sem marcação Comer mosca O Bruno E o Victor Rodrigues E o Manel Que não tem nada a ver Com isso O Zagueirão Veteraníssimo Artilheiro Vai lá e guarda Fazendo o terceiro Do River Na competição Agora O Rio Negro É o time Dos Manuel Dos Manuel Tem quantos E esse aí É mais conhecido Como Manel Sabe por que Zagueiro Manel Oi Angélica O que fez o gol Sim O número 4 É Manuel Com U Manuel com I Com U Ah desculpa Sim Aí o outro é Manel E o 18 É o Manoel Manoel Ah tem Manoel E Manoel Essa dupla Confunde É praticamente Um trava língua Manoel E Manoel Sai jogando Sabe quem O Manoel 2 a 1 Para o Rio Negro Que pode se classificar Hein Ranil É Tem chances Tem chances Matemáticas Perfeito Lavar o Negão Para o campo de ataque Mais uma vez Pela direita Da defesa Penetrou Entrou na área Fez a infiltração Chegou com tudo E fez a carga O Bruno Nada a marcar De novo o Rio Negro Boa bola É Com o Flávio Entrou na área Mandou para dentro Para o R16 É o Loyola Passou o pé Por sobre a bola Procurou espaço Para fazer o chute Preparou Ela bate Rebate Sobra para ele Perna direita Ganhou escanteio É escanteio Para o time Do Rio Negro Que está atacando Está com a sua Artilharia Toda Apontada Para dentro Dentro da área Do time Do River Este gol Do Rio Negro Sabe uma curiosidade Bernardo Sim O Manuel Com o U Sim Ele tem 48 anos Meu Deus E o Manuel Com o U É o 18 Não É o 4 É o 4 48 anos Lá vai ela Souza Dentro da área De cabeça Quase Sai Mais um Este gol Do Manuel Foi o de número 48 Do segundo turno Do Rio Negro E o gol De número 119 Do campeonato No dia 28 de setembro Ele vai fazer 49 Meu Deus É de 28 de setembro De 1974 Seu Bernardo Rápido Colocando muito Menininho no bolso É Literalmente E eu vou fazer 59 Sabe quando Ranil? Isso aqui é em maio Amanhã Lá vai O Jessé Tropeça em um Tropeça em outro Mas sobrou a bola Para o time do River Batatinha Terceira vez só Dele no segundo tempo Lançamento em profundidade Para dentro da área Quem entra e quem sai Angélica? Vamos lá Eu acho que ele se confundiu Aqui Cartão amarelo Para quem? Caiu lá mais um A galera está gritando Ele já tem Ele já tem Angélica Ou seja Sugerindo que o jogador Que recebeu o cartão amarelo Agora Já tem E um amarelo Mais outro amarelo Não é igual a dois É igual a vermelho Nossas anotações aqui Ranil Para quem foi o cartão Consegue Identificar aí? Não Um abraço Professor Luiz Saiu o Ederwitch Ederwitch E entrou o Guilherme Saiu o Ederwitch Para a entrada Do número 14 Guilherme Só agora Processou aquela alteração De mais cedo Né Angélica? Exatamente Só que ele se confundiu Ele colocou Como se o 13 Fosse sair Meu Deus Acontece Em todos os lugares Samuel Profundidade Para o Batatinha Entrou na área Recebeu a carga Não houve nada Sai Quem salvou? Manuel Esse Manuel É monstro Você viu de onde ele saiu? Saiu lá de cima do coreto E conseguiu salvar o Rio Negro Cleto Lançamento para dentro da área Recebeu de costas para o gol O garotinho Lá vai ele Atrasada Eita Raimundo Raimundo Cuidado garoto Por aqui Na campo de defesa Bruno Tem lá perto O Victor Rodrigues Boa bola dele Para o Thiago Guilherme recebe Para jogar Opa Pedimento Pedimento assinalado Bernardo Um abraço aqui Para o professor Luiz Munar Do curso de Comunicação Social Da Universidade Federal De Roraima Que está nos acompanhando Obrigado professor Tiro de meta Para o Raimundo Fazer a cobra Eu quero te pedir uma coisa Manda Preciso carregar o meu celular E onde é que eu encontro o carregador? Bom Onde você encontra o carregador Eu não sei Mas eu sei onde seu telefone pode ser carregado Eu te peguei Ficou em silêncio Eu não cortei É na Isitec A Isitec tem E lá também Angélica Agora No mês das mães Tem sabe o que? Olha Deixa eu te contar bem aqui Tem uma promoção Super Especial É o telefone da Samsung O smartphone A14 128 gigas Por apenas 1199 1299 Quase mais barato Do que uma garrafa de água boa De 20 litros Que o Raniol comprou Lá no mercado Que eu não vou dizer o nome Tem também Notebook Com 4 gigas Windows 10 Só 1399 Ah Angélica Tem aquela caixinha parecida com a sua JBL Conhece? A Bombox 3 Só 2699 Você tem uma dessa? Eu consigo até ficar debaixo de cachoeira Com uma dessa Olha aí Tá vendo? Você que Ainda não tem Pode comprar lá Na EasyTech Tem 5 lojas Em Boa Vista Tá por ali o foguinho Bateu direto O Raimundo Apenas o observou E não para por aí Angélica A EasyTech Também está com uma promoção É Sabe de que? Vou lhe falar Do smartphone Xiaomi É bom este? Compre lá É o Note 12 Com 128 gigas Só 1799 EasyTech Tem uma sempre Perto de você É só ir lá na EasyTech Se você não sabe Onde ir Pode fazer Sabe o que, Rânio? Acionar o microfone Do seu smartphone Lá no GPS E dizer assim Ok, Google Me leve para A EasyTech Da rua Aí você escolhe É ou não é, Angélica? Com certeza O meu primeiro smartphone Que eu comecei a trabalhar Como influencer Foi um Xiaomi Olha aí Aqui A Brena Lorena Mandando para nós aqui Parabéns Ela está brigando comigo Por causa de que? Nem me avisou Nem me avisou Que iria hoje Para a transmissão Ela Estou ligado Estou ligado O WhatsApp Angélica Porque eu não sei falar O WhatsApp 3623 7063 EasyTech Fácil E o negro No ataque E o jogo está bom Porque tem jogo Quando tem resenha Rânio Sobre qualquer coisa É porque o jogo Não está lá Essas coisas, né? Verdade E a Brena Que vocês não falaram Nada, Brena A escala saiu ontem Brena, você está escalada Para o próximo evento Pronto Ai, ai Bola em jogo Ela vai ser animadora Líder de torcida Pronto E você ligado Na TV TV o que? Cultura TV Cultura Canal 20 Esqueci Eu não acredito não Deu branco São muitas emissoras O homem trabalha Se bem que branco É o centroavante Do Real Fez gol Olha o tiro De longe TV Cultura Canal 20.1 O canal Da família Roraimense A casa do campeonato Estadual Até a final Se houver Nós estaremos Juntos e misturados Eu, Ranior Almeida Angélica Santiago Brena Lorena E a nossa Super equipe técnica Onde a eficiência Estacionou É o né Ranior Almeida 33 Está 2 a 1 Para o Rio Negro De virada Se vier Será A segunda vitória Do Negão A primeira Do Negão Do Aparecida Neste campeonato Está bom demais Você sabe, né? Perim Casa Casa e Construção Foi lá onde a Angélica Comprou O material Para construir Sua casa Tem duas lojas Abertas De segunda a sexta Das 8 às 18 E aos sábados Das 8 às 13 horas Lá no Piauí A gente diz que é Uma da tarde Tirou dali o Bruno Tem jogo também Quem vai para lá Para socorrer É o Tiago E o Rio Negro Ranior Desde quando Fez o gol De empate E o da virada Se mantém No campo de ataque Poucas vezes O River Espeta Vai lá Me parece que Desta vez O cansaço Bateu, né? Falta De jogador Para substituir Tudo Vai se acumulando E o time Do River Não demonstra Ter forças Para reagir A esta virada, hein? Só sei dizer Que com esse resultado Bernardo Coloca um fogo Nesse grupo A e a nona E a décima rodada Porque vai embolar tudo Tem três equipes Com quatro pontos E aí vai ficar As outras duas, né? Barã e Rio Negro Com três E todas Tendo chances Aí de classificação Exatamente Coloca fogo no jogo Melhor para o River Que tem um foguinho, né, Ranior? Até isso Facilita Para o River Viu, Brenna? Desse jeito Aqui no canal 20.1 Você já sabe A notícia local De Roraima Tem espaço Todo dia Das 12 Às 13 Jornal Cultura Roraima Com Angélica Santiago E Brenna Lorena Terça e quinta Saiu certo agora, né? Segunda e quarta Nada a ver Segunda e quarta Ranior Almeida Falando De esportes Al-Fiber É mais velocidade E estabilidade Pesquise planos e preços Pelo Zapfone Quarenta e quarenta e zero Nove oitenta e quatro Meia zero É tiro de meta Para o River Isael Está gesticulando Procurando Alguém Para o jogo E agora vai É o Rio Negro Que vai para o ataque Jambão Perna direita na bola Lançamento longo Está faltando Loyola também Neste jogo Agora no segundo tempo Mas olha que ele é perigoso Fez o primeiro Tirou o primeiro zero Do placar E agora um tiro De longe Para a defesa Do Israel O Rio Negro Continua presente No campo de ataque Levando sempre Perigo O cansaço do River Está gritando É notório É gritante Fez um jogo No meio de semana É um jogo Da vida E hoje Faltou perna Souza para a cobrança De perna direita Aqui dentro Da cozinha Do River Um monte de gente De preto Com a faixa transversal Ela subiu Tirou dali A defesa Do River A cansada defesa Do River Dando a vida Neste jogo Se perder O caminho do Brejo Fica bem curtinho Né, Ranil? É, esse time De guerreiros Aí do professor Ronald Vão acabar Dando adeus Para a competição O caso termine assim Exatamente Jambão Cobrança de lateral Lá dentro Quem tirou Foi Bruno Agora sim Quem sabe Um contra-ataque Perigoso Com o Foguinho Trocou para Gerset Recebeu de volta Batatinha Profundidade Para Foguinho Tirou a defesa Jogador inteligente É outra coisa Né? Se fosse outro Ele tinha tocado No impedido Aqui na esquerda Sim Que era a opção Mais fácil Né? De novo o River No campo de ataque Tirou o Souza O Rio Negro Também 37 Já começa A sentir A intensidade O segundo tempo Foi muito intenso Para o Rio Negro Né, Ranil? Ah, sem dúvida Foi outro Rio Negro Nesse segundo tempo Um Rio Negro Que parece Estar estranhando Nessa noite É desse 6 de maio Contato com a Vitória Melhora tudo, né? Opa Goleiro do Rio Negro Raimundo Está lá Caído no chão Será que virou Abelha, Ranil? Será, Angélica? Agora fui eu, hein, Angélica? Agora fui eu, hein, Angélica? Ei, Angélica E lá na Isitec Você pode comprar também Sabe o quê? Aquele carregador portátil Que te acompanha Estou precisando Para onde você for 36% O que é que eu faço? Ah, vai na Isitec Vai na Isitec É Fácil Fácil Pode ligar lá Eu vou te dar o número 3623 7063 Agora está fechada Mas amanhã o Lucas Que trabalha lá na JAME Brasil Vai mandar um para você Novinho Dos bão Está aqui na Isitec Só tem Coisa boa Como água Água tem que ser boa Água Boa Desde 2007 O maior PH E a mais pura Da Amazônia 39 minutos Deste segundo tempo Está 2x1 Para o Rio Negro Campeonato Roraimense 2023 Rio Negro de novo no ataque E quase o Cleto Se atrapalha Com o brinquedo ali Hein, Raniô? É, o Cleto Que a gente tanto elogiou Sim, mas Os elogios foram merecidos Agora de novo ele Bota para fora E o Jambão Quando trocou de lado Rendeu muito mais Nos dois tempos do jogo Ele jogou Deste lado aqui do campo Flávio Recebeu o combate Do Samuel Lava ele Entrou na área Jogada perigosa Para o Jambão Cruzamento Desvia E é escanteio Desviou justamente No Guilherme Escanteio Para o time Do River Fazer a cobrança Aqui na esquina direita Do seu ataque TV Cultura Canal 20.1 Canal da família Roraimense Você pode nos acompanhar Nas redes sociais Primeiro O Souza vai cobrar escanteio De pé na direita Mandou baixo na área Tira a defesa do River Mas sobrou viva Para mais um ataque Fica pedindo pênalti O árbitro disse Siga lá a pelota E sai em desabalada carreira O time do River Tocou a bola para o Foguinho Lá vai ele Só tem um Passou por este Chegou o combate Fechando por dentro Lá o Manuel Jambão Também chega Entrou na área Passou pelo segundo Mandou para trás Não tinha ninguém Para bater Até que se apresenta O jogador Que é justamente O Foguinho Recebeu Bateu Direto Para fora Por cima E caiu lá com Caimbras Um jogador do time Do Rio Negro Aos 40 É para tanto Raniô Olha lá o replay Jogada começou aqui Cleto Não sei não Raniô Esse lance do Cleto No nosso VAR É para o nosso VAR Penalti Um abraço para o Marcos Noleta Perguntando cadê Meu amigo Raniô Está aqui do lado Forte abraço para você Para Ivone Lopes A turma acompanhando aqui O Arantes da Silva Todo mundo ligadinho aqui No arroba TV Cultura Olha lá de novo Olha lá de novo Já mudou de ideia Eu? Não Para mim foi pênalti Fechado com você Fechado com o relator Detran Roraima Departamento Estadual De Trânsito Não é só aquele Da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 4214 Não tá Tem os descentralizados No satélite Lá na James Meirelles Sobreira Júnior Número 33 No Real do Sol Tem o na rua Três Marias 139 No senador Hélio Campos Senador Hélio Campos Tem o da Casa do Cidadão Também conhecida Como Casa Amarela Na Exílio Gaudinho da Silva 2469 Que funciona das 7h30 Às 13h30 E nos shoppings Rio Brenna Pode ir lá Das 8h às 20h Que é das 8h às 8h Das 10h na verdade Desculpa Das 10h às 20h 10h da manhã Até Às 8h da noite Nos dois shoppings Garten e Pátio No trânsito Escolha a vida Loyola Daniel, foi o grande jogo do Loyola Independentemente do que aconteceu daqui pra frente? Sim Ficou isolado no primeiro tempo Tentando ali as jogadas individuais Ninguém aparecia pra encostar nele E um detalhe que você fala bem Nessa mudança de postura também se deve A mudança de lado do Jambão O Jambão veio pra sua posição de ofício Que é a lateral direita E destacar também que os gols saíram em cruzamentos Em escanteio E jogadores do Rio Negro sempre sozinhos ali na segunda trave Uma vez o Manel E na outra vez o... O... O Loyola O Ricardo Loyola É o primeiro Fez o primeiro E o Manel Fez o segundo O River vai pro ataque 43 Já já Vai subir a placa E o River Marcando presença no campo de ataque Agora com o Bruno Toca custinha É para o Foguinho Recebeu Toca de volta Para o jogador que é o Vitor Rodrigues Daí mais adiantado Para o campo de ataque Tá dentro agora Batatinha Faz a transversal Sobra a bola lá com o Thiago Bora lá, Thiago Tem o Vitor Rodrigues Tocou pro Jessé Lá vai ele Passou pelo primeiro Encaro o segundo E recebe falta Falta Para o time do River Fazer a cobrança do Flávio Já tem amarelo Calma aí, Flávio Presta atenção no serviço Uma conferência Enquanto essa conferência Acontece Eu vou dizer pra você Que Pé em Casa e Construção É onde você pode realizar o seu sonho Todo dia Lojas abertas Das oito Às dezoito De segunda a sexta E aí os sábados Às oito Às treze Falta para o River Quem vai para a cobrança Verdão do Aparecida Tentando Buscando o empate Ela é cruzada Tirou a defesa Do Rio Negro Sobrou Lá dentro ainda Da área Com o Vitor Recebe a carga E a marcação Cerrada Thiago Passou pelo primeiro Pelo segundo também Mandou para a área A bola fica viva Tem um, dois, três Não aconteceu nada O árbitro Zacarias Diz Siga lá pelota Angélica Mais cinco minutos De acréscimo Mais cinco Ok Mais cinco minutos É tempo para O Rio Negro Fazer o terceiro Ou o River Empatar Rasgou o taco Ali Espirrou o taco Do Bruno E ela sobra Por aqui Com o Jambão Que jogou muito Neste Segundo tempo Está na dele Está na dele Está na boa Arremesso lateral Vai jogar lá dentro Da cozinha Fez exatamente isso Chegou a defesa Do River Rapaz Ajeitado ali do Victor É o Victor Matou É doido Para o Gustavo Olha lá o que ele fez Olha o que ele fez O Gustavo O Victor Deu uma de pistoleiro Do Gustavo Ali É exatamente Ajeitou Só faltou dizer Faz e me abraça Mas são adversários Bernardo E mesmo com esse resultado A equipe do River Ainda tem chances Matemáticas Sim Por que Rani Faltam dois jogos Sim E o Real Só tem mais um Caso o Real perca E o River ganha os dois Passa a River Passa a River Segue o líder Que é o São Raimundo Rio Negro no ataque Outra bola tocada Para o Loyola Pediu a falta O árbitro disse E siga lá a pelota Com o Thiago Lançamento em profundidade Para o Foguinho É a hora dele Saiu o Raimundo E rechaçou Mandou para Mandou para fora Samuel 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 já está cobrando Até arremesso lateral Agora o River Vai para cima Mas já são 46 Cobrou para o Thiago Outra vez ele toca Procurando o Samuel Que disse Não quero Jogar mais Pedir para o Angélica Repetir o Acrespo Conseguiu ouvir? Ouvi Mais 5 Mais 5 Desculpa Ao Fiber É mais velocidade Estabilidade Pesquisa e planos E preços Pelo Zapfone 4009-84-60 Subiu o Thiago Entre dois Ele de novo Quem chega por ali É o Gustavo Que perdeu Uma oportunidade Aos 47 Porque estava lá Se não tivesse Não teria perdido E o Nego procura Manter o River Longe do seu gol E espera O tempo passar Agora quem chegou lá Foi o Samuel Todo mundo Acima da intermediária Agora o Cleto Perigoso O jogador Tocou boa bola Para o Gustavo É o Guilherme Recebeu dentro da área E o combate Um, dois, três Tem um caminhão de gente De preto Na defesa do time Do Rio Negro Para tirar a bola de lá E acabaram tirando Para o Bruno Lá vai ele Ainda no replay A jogada Do Guilherme E o chute Que bateu na defesa Agora outro chute De muito longe Para uma boa defesa Do Raimundo Que pode ser a abelha Ali por um minuto Não é, Ranhô? E esperar O apito final Está dois a um Para o Rio Negro Você vê aquele ARN lá É Atlético Rio Negro Clube Bola em jogo Para o Loyola Está cansado Jogou muito Se entregou Quem chegou Foi o Samuel Foi o Manuel De novo Ranhô? Eu entendi também Que o River Perdeu muito Com a saída do Veron Era esse cabeça De área O volante Ali O marcador O pitbull Olha o Loyola De centroavante Ele está dando Combate ali Pois é E aí Ele também Iniciava as boas Jogadas Do time Do River Municiando O Batatinha Aquele trio Dianteiro ali Isso Até porque Não Aconteceu nada Cleto Combate de dois Tirou mais uma vez O Manuel Lá de dentro Manuel é um monstro Que é falando Bernardo Que nesse futebol Moderno Não adianta O cara ser só Brukutu Tem que saber Sair jogando também Então é uma das qualidades Do Veron Exatamente Foguinho Mandou para dentro Da área Saiu e abafou O Raimundo Coleirão do Rio Negro Daniel Dá para dizer Que a vitória Do Rio Negro Hoje sim Sim Merecida Pelo que apresentou Termina O jogo Já Zacarias Santiago Aponta o centro De campo E determina Fim de jogo Tempo para Angélica Santiago E os nossos Entrevistados lá Vitória do Rio Negro A primeira Do campeonato Ou seja Para o Rio Negro O campeonato Começa Hoje Começou hoje Vamos lá Angélica Está contigo Vai chegar aqui O Loyola Aí Está lá Enquanto A Angélica Convida alguém Para falar conosco O Anil Os seus Comentários Deste segundo tempo Placar justíssimo Pelo que apresentou No segundo tempo E está ali Os jogadores Do River Deitados Cansados Deram o seu máximo Nesta semana Fizeram um grande jogo Contra a equipe Barelista E que ainda tem Chances remotas Caso vença As suas duas partidas Que restam E a equipe do Real É perca Já a equipe do Rio Negro Consegue a sua primeira vitória Na competição Placar muito justo Pelo que fez no segundo tempo A equipe do Galo Professor Manu Ajeitou a casa Ali Muito bem Enquanto a Angélica Está lá No gramado Já chamando por ali Alguém para conversar Me parece o Loyola Camisa 16 Outro do primeiro gol Dele no campeonato E também O segundo apenas Do Rio Negro Nesta competição Angélica Vou conversar aqui agora Com o Loyola Loyola Como é que você recebe Esse cartão amarelo Mas ao mesmo tempo Conseguindo aí Um gol Para o seu time É Muita dedicação né Estou voltando agora De uma lesão Não estou 100% Estou uns 40 30, 40 É O cartão na hora certa né Final de jogo Ninguém pode deixar correr Senão ele é dentro do gol Não tinha nenhum cartão Preferi Poupar pegando um cartão Do que deixar Da sequência na jogada E aí Pelo que você pôde observar No jogo Qual foi o momento Que o River baixou a guarda? No segundo tempo Lá no vestiário Conversei com todos Falei que era para abafar Não tinha mais nada a perder Só era ir para cima E nós abafamos Os 45 minutos do segundo tempo Mas até o final Conseguimos uma virada Com o Manuel chegando lá Da zaga Para finalizar lá no ataque E agora que vai ser O tempo de descanso Para poder retornar Treinar E jogar novamente É Amanhã temos regeneração né Com o nosso preparador físico Para dar uma soltada E na piscina né Para dar uma relaxada no músculo E no outro dia seguinte Voltar aos treinos Muito obrigada É isso gente Tem mais alguém para entrevistar? Vamos lá Vem cá Manuel Chega mais Manuel Manuel com seus plenos 48 anos Conseguiu um golaço Como é que você avalia o seu jogo E o desempenho dos seus colegas? Bom Quando eu vim para o Rio Negro Aos 48 anos Ok Agora em setembro Vou fazer 49 E ano que vem 50 É onde eu quero estar mais focado Mais bem preparado E o gol hoje A vitória hoje Foi fruto De um trabalho que eu venho fazendo Há mais de ano Justamente para Jogar o profissional Porque eu sei Que para jogar o profissional Aos 48 anos É muito difícil Você tem que estar treinando E não é só um mês Dormer não É ano Preparar fisicamente Porque não é fácil Você viu hoje aí E graças a Deus A vitória veio O gol veio Fruto De um grande trabalho Que eu venho fazendo Há mais de ano E graças a Deus Deus me coroou Com esse gol da vitória hoje Estamos ao vivo Nas redes sociais Da TV Cultura Roraima Deixa um recadinho É Quero só aqui Agradecer A todos Que estavam assistindo Esse jogo Quero aqui Parabenizar A todo O elenco Do Do meu time aqui Do Rio Negro Que Não faltou garra Não faltou determinação E graças a Deus Deus nos coroou Com essa grande vitória Muito obrigada Agora vamos conversar Aqui agora Com o goleiro Do River Segunda vez Que eu estou Entrevistando ele Gente E aí Como é que você avalia Como foi o jogo É Infelizmente Jogamos mal Não tirando o mérito Do Rio Negro Mas Não botamos em prática O que a gente treinou Durante a semana Tivemos o placar Na nossa mão Mas Deu um apagão No nosso time E tomamos dois gols A virada Que não pode acontecer Ok Então E agora Como é que você Vai se preparar Qual é a sensação Agora que você Vai ir pra casa A sensação Ruim né Agora Temos dois jogos Ainda Com a camisa do River Trabalhar e focar Nesses dois jogos Que restam no campeonato Muito obrigada Quero aqui agradecer A você aí de casa Que está acompanhando A nossa transmissão No Instagram Também no Facebook No Youtube Legal Angélica Muito obrigado A você aí do Estádio Canarinho E muito obrigado Também a você Telespectador Pela audiência Nesta jornada esportiva Nos encontraremos Na próxima jornada Pelo campeonato estadual De Roraima Boa noite Campeonato Roraimense de Futebol Oferecimento Governo de Roraima Izitec Perin Casa e Construção Detran Roraima Alfaib Água Boa Federação Roraimense de Futebol